Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON e meus privilégios de pessoa que desenha. E fiz isso aí. Tô muito animada, esperei duas semanas por este momento. E tô bem animada. Tá aparecendo aí. Mais ou menos. Porque o Roll20 é uma merda, né? Então ele deixa eu mostrar. Eu sou o Roll20 fóbico. Mentira. Tamo falando aqui mal do Roll20. A partir da próxima sessão a gente vai usar o Zono Foundry porque... Rovitch é uma bosta. Eu vou mandar o link porque eu postei no meu Twitter. Então eu vou mandar o link da pessoa que postou pra vocês. No chat. Tá na conta da Bell. Eu vou mandar já já. A Bell mandou aí pra vocês. Povo! Mas enfim, agora, né? Continue seu boa noite. Continue seu boa noite. Não, tu só falou mal do Roll20. Vamos lá, seu boa noite. Me fala boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Então, Rafa, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Rafael. Vou jogar com... o Dev, né? Essa noite está... Eu estou muito ansioso desse personagem porque... eu achei que ele ia ser só... apenas um guardião tranquilo. E na verdade, eu tô... achando que ele... mais que os olhos podem ver. Alguma coisa por aí. coisa linda e maravilhosa. E agora a gente passa para Igor. Para em Troia. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Igor. E hoje eu estou jogando Renshi. Se tudo der certo, não levou o nosso personagem para a morte certa na última sessão porque deu a calma errada. E é isso. A meta de hoje é tentar não morrer e não deixar ninguém morrer. E por último no momento, né? Mais ou menos importante, nosso Mauzinho. Oi. Eu sou Mau. Eu jogo Cateo, uma doçarina que luta com... usando o estilo de T-Blof. E eu nesse momento estou tentando não morrer. Justo, né? É necessário. Tá, mas tu também tem privilégios de... de ilustrador e não fez a tua boneca, né? Não ainda. Não ainda. Eu até achei uma imagem boa, mas na imagem de que a mulher estava com uma manga muito curta daqui no net. Eu vou fazer. Muito bem. Nós continuaremos tentando puxar a aula aqui para cá, mas a internet dele não está colaborando. Tá? Enquanto isso, nós faremos o bom e velho recap. O que aconteceu na mesa passada? Você está mutada, Luísa? Caralho, velho. Você ainda botou a dança da Shakira meio da hora, velho. É essa mesmo. A gente estava no bar, a própria tia eu estava fazendo a dança da Shakira. É, né? Tinha a cintoria e eu estava bebendo no sigilo, roubei bebida alheia. Sendo menor de idade, um ótimo exemplo. Tentei chamar a Yuka para beber comigo, mas Yuka estava mais interessado na fofoca que estava rolando bem pertinho dele, que era o Kenji falando assim para o Dev, eu consegui um jobzinho. E aí a gente está nesse job. O job é bater supremacistas de dobra. E aí a gente foi até o recinto onde tem os supremacistas de dobra e a gente vai pegar isso na porrada. Só que, além disso, também apareceu ali dos Daili que fechou o círculo lá de pedra para a gente brigar entre esse dentro e o círculo de pedra. Então, vamos ver no que vai dar. Antes de a gente começar de fato, eu tenho um pequeno retcon para fazer. Eu vou avançar o nosso tempo em alguns cinco anos que eu estava pesquisando ali o... as timelines da monarquia ali quando o rei Kuei até quando ele lidera e até quando aparece aquela rainha louca lá que é a filha dele que morre bem morrida, muito bem morrida, aliás, pelo mozão, pelas mãos do mozão encorra. Ai, Zahio, saudades. Zerri. Nossa senhora, Zerri. E... É só uns ajustes assim, né? A gente está naquela faixa de 30 e 40 anos só para a gente poder criar. Ok? Estou vendo Alec novamente aqui. Vamos lá. Vamos lá, Fonte. Confio em você. Estamos te ouvindo também. E aí? E aí? Só falta aparecer aqui no... Apareceu! Ai, sucesso! A gente está meio atrasada, eu não vou conseguir compreender nada do Sinatron, não está abrindo. Não tem problema. O importante é termos você aqui. Ah, então, então, Alec, por favor, meu querido, o seu boa noite. A pessoa já deu o seu boa noite. A Luisa fez um breve recap do que aconteceu na mesa passada, mas, enfim, o seu boa noite. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alicandritch, mas o meu nome é Alicandritch mesmo. Meu nome é Alicandritch, e eu elude-lo. E eu faço o personagem em Yuka, como está na tela, que eu acho que vai fazer, obviamente. E isso, eu sou atrasada, porque hoje a internet está, assim, uma maravilha. Então, se eu assumir, vocês já sabem também. É, é a vibe intensifaz. Deixa eu te perguntar, Tef, eu posso comentar do meu cachorro, que eu mexi o negócio? Claro, aproveita. O seu boa noite. Então, gente. Eu estava comentando com o Tef que eu estava metagaming hard, bem assim, com o rolê de tentar fazer as coisas bem e fiéis ao desenho, tal, tal. Aí eu não estava querendo botar um bicho que não existia, mas acabei mudando de ideia. Aí eu mexi no meu cachorro, tá, agora ele é metade cachorro, metade carcajubarra glutão. Aquele bicho que é, tem o nome de polverilha? Malu. É, o texuguinho, é um tipo de texu, né, polverilha. É. Enfim. É o que faz a dobra da terra? É o que ensina a dobra da terra? Não, esse aí é o Badger Mole. que é também um texu, mas tem... É só um bicho muito bom ser estranhado mesmo. Aquilo é o texu, o topeira. Muito bem. Então, vocês fizeram um breve recapzinho. Vocês acham que devemos fazer as perguntinhas da sessão passada que a gente esqueceu ou não? Lógico! Quem vai negar meu XP, não? A sedenta pro XP, né? Caralho. Algo que ele tem que ser, né? Então vai lá, meu amor. Vai lá, Ayrson. Cadê minhas perguntas? Aqui. Vamos lá. Você aprendeu algo difícil, interessante ou complicado sobre o mundo? Ainda não. Você parou uma ameaça perigosa ou solucionou um problema da comunidade e também não. Você levou seu companheiro até o seu equilíbrio ou fechou a sessão no seu centro? Eu fechei a sessão no meu centro. Mas isso nem movimentou, porra. Nem teve chance. você não não pode ser justo, é justa. Pode, pode, pode. Marca um ponto de growth e enfia no cu, aproveita. Não me afastem com um bom tempo. Ok, como ela já respondeu, eu só vou comentar que o meu personagem aprendeu uma coisa complicada do mundo, porque ele sabia muito por alto que tinha algumas pessoas escrotinhas que ficavam implicando com quem não era dobrador, mas ele não sabia que o Bel era o buracratão embaixo. Ok. Todo o resto ainda não, né? Então marque crescimentos. Ok. E do playbook tem o de ter comprado a roupinha. Tem alguma expressão de comprar? É por causa disso, então tem teoricamente dois de crescimento. Ó, achei a pergunta do meu playbook, é o seguinte, você conseguiu fazer um amigo pra te ajudar com os seus maus hábitos? Eu tentei. Esse vídeo não conseguiu. É isso. É isto. Eu lembrei que eu falei, na verdade, de crescimento do meu playbook. Desculpa. Não, pode falar. Você tava falando comigo. Opa. É, eu acho que você falou alguma coisa, mas veio tudo cortado. Não, desculpa. A gente pode falar, porque você já tava falando antes, então... Vamos lá. Tá bom. É só pra adicionar, gente, que eu esqueci de falar a pergunta em si. Eu falei que no meu playbook tem, né, de comprar a roupinha lá que eu comprei. Mas a pergunta do meu playbook, na verdade, é se eu expressei vulnerabilidade ou admiti que eu tava errado, devia ter escutado outras pessoas. Ainda não, então... É só a mesma roupinha e que eu descobri que ia ser até mais complicado do que mais nada. Pode ir. Das minhas eu ia dizer, tipo, eu só fiquei no meu centro e a pergunta do meu playbook, na real, é... Provavelmente vai acontecer agora, que é se eu conseguir ajudar a melhorar a vida da comunidade ou do estado em comum. Eu imagino que a gente, espancando os cara da desdobra, a gente consegue dar uma melhoradinha na vida deles, né? Que mais? Devna e Kenshi. Do meu aqui é se eu perseguir um desejo, um objetivo próprio, para além de proteger os outros. Então não. É uma pergunta muito difícil com essa, tá? Terapia aí pro Dev, né? Igor. Então... É... É... Daí as perguntinhas do normais, é... Aprendi algo novo, não. É... A... 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 Resolvi um problema da comunidade, não. É... E guiei um companheiro pro centro e eu terminei meu centro não. Mas isso inclusive é uma parada que eu ia perguntar sobre o centro, porque eu tava pensando que eu acho que o centro do personagem nesse momento estaria balançado por ele ter dado uma calma muito errada. Mas aí eu acho que fica pro início dessa sessão e não pro final da outra. Aí eu não faço a menor ideia de como fazer isso, mas vamo que vamo, porra. Eu também não. Deixa eu abrir o livro. Fala aqui o meu livro, né? A pergunta do playbook é se eu ajudei algum companheiro a ajudar sucesso com os problemas ou liderei o grupo em algum sucesso coletivo. Não. Então é isso aí. Perdemos. Perdemos. Por enquanto. Por enquanto. Porque se a gente ganhar da luta. Se a gente ganhar da luta eu ganho a calma certo, se alguém morrer eu ganho a calma errada. E é isso. Eu tenho uma dúvida, Teth, sobre o meu crescimento no ELF, porque ele fala isso de ajudar, as perguntas gerais têm essa de ajudar a comunidade, né? Uhum. E o meu também é sobre ajudar a comunidade ou o cidadão comum. Então se eu conseguir ajudar eu mato dois pontos em uma só. Quer matar quem, rapaz? Porra. Não. Matar. Homicídio aí. Beleza. Interessante. O que que tu quer de mim mesmo? Não, nada. É só perceber aqui. No futuro. Tá bom. Vou sair por aí ajudando todo mundo. Eu tô posicionando aqui pro pessoal do chat ver as figuras presentes nessa treta toda. Antes de começar, o guardião tem um movimento de início de sessão. Quando começa a sessão, eu faço algumas perguntas e pra cada sim eu rolo com mais um. Essas perguntas são em relação à pessoa que eu protejo, né? Então, primeiro, se eu acredito que o meu protegido escuta, escuta o que eu falo. Uhum. Aí eu vou olhar para a Yukar de... Depende de se tá falando uma coisa que é conveniente ou não. É, então não. Então não. Então não. Se eu protegi, se eu recentemente protegi ou ajudei com algum problema, isso não aconteceu. A gente tava só a base das coisas. Acho que não teve uma coisa específica que eu protegi o Yukar, né? Acho que isso não aconteceu. E a última é que se existe uma ameaça imediata ao Yukar que eu esteja ciente que no caso é a luta. Então nesse caso sim. Uhum. Ok. Então eu vou só rolar com mais um aqui e me fudir e é isso, né? É só alegria. Deixa eu rolar com mais um aqui só para... Melhor mais e com menos, né? É. Mais alguém tem movimento de início de chechão? Não, não tem. Beleza, eu tenho um sucesso parcial aqui. Daí eu tenho uma coisa para... Eu tenho um hold de um, né? Então, a qualquer momento nessa sessão eu posso gastar para gerar um sucesso completo na hora de defender o Yukar, defender ou proteger o Yukar. encontrar com o Yukar se ele estiver escondido ou estiver me evitando. Uhum. Ou... Descobrir, seja lá qual for que plano que ele estiver tramando, sem ele saber que eu sei disso. Isso. Ele está usando a habilidade de total paternalismo. É isso. Tipo, ah, é isso aqui, ó. Só plano. Eu resolvi só plano. Então... Beleza. Só coisas boas. Uhum. Só porque eu já estava com planos, hein? Não, mas tá tranquilo. 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 Muito bem. A situação é essa. Tem Tiahal, de um lado, que é o musculoso com o... com o Guandao gigante, que dobra fogo. Tem Tufan, do outro, defendendo os... os não dobradores, que obviamente é uma mercenária. Usa duas espadas. E tem... Como é que é o nome dessa pilha? Zix... Zixin. Zixin, na verdade, seria a pronúncia. Que... que circulou vocês com as pedras e balote. Ó, se virem aí. Que é... Dai Li. O que... vocês fazem? Tem uma dúvida. Ficou alguém que não estava nessas tretas. Que era cidadão inocente. Dentro da arena. Tu diz... Que foi tipo, colocado dentro da arena por dano colateral, sem querer. Diga-me você. Aqui de ir... Me rola... me rola... um D6-1. Vai lá. Você estaria sendo parcial. Uhum. É, porque daí pode ser 0 né. Meu Deus do céu. Cê já viram a tatuagem... nova da Bárbara. Olha isso. Não dá pra ver... Também tem um pouquinho. Não dá pra ver direito. Manda foto pra gente depois? Vou mandar, vou mandar. Só que nem exibir a minha esposa. Então, tem quatro pessoas inocentes ali do tipo... Ih, cara, né? Porque a gente olha assim, caralho, essa véia... É bem da Eli mesmo, né? Eu sei o que eu vou fazer. Lembrando, pra quem não tem experiência com PBTA, raramente... Eu vou, Rafael, eu vou te abusar. Usar de te abusar, sempre foi meu sonho, né? Mas eu vou usar de te abusar aqui na mesa. Raramente, raras as instâncias que jogam os PBTA, né? Powered by the Apocalypse, tem iniciativa, tá? Então, geralmente, o que acontece é... Um turno, uma rodada, são jogadores em qualquer ordem que eles quiserem, né? Porque com as coisas ruins que acontecem, geralmente, se dão por causa dos fracassos deles. Eu sei o que eu vou fazer, Teth. Então, por favor, meu amor, vai lá. Vai pegar a bebida de quem agora? Vou beber as lágrimas dessa galera. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou falar... Eu vou ver que tem uma galera que tá inocente lá, né? Querendo ir embora. E eu vou fazer o que eu faço de melhor. Que é chamar atenção, necessariamente. Eu vou chegar, assim... E eu tava, tipo, em cima do prédio... E eu desço, fazendo um tubo mortal com o carpado, com extrema elegância, obviamente. Hashtag treinada. Vou girar o meu bastão, assim. E aí? E aí, grandão? Por que você não vai mexer com alguém do seu tamanho? E eu, tipo, obviamente, pelo menos as três cabeças menor que ele. Tu quer fazer algum movimento com isso? Tem, tem, tem. O Faint. Eu vou fazer o Faint. Beleza. Que é o meu move que é Mastered. Que é... Eu vou fazer a pessoa se cansar mais do que ela precisa. É isso. Beleza. Então, pode rolar. Tá. Não sei o que que é... Rola o que? Porque Evade and Observe é outro rolê. Não sei se é pra rolar. Deixa eu ver aqui a tua ficha. Eu não sei como funciona a... É tipo... É técnica? É técnica. Então, eu acho que as técnicas a gente só usa quando tem a trocação específica. É, né? Não tá tendo trocação específica ainda. Ainda não. Tá, tipo, tô naquele impasse. Beleza. Então eu vou rolar o Trick, então. Beleza. Banda ver. Rola ele com criatividade. Bora lá. Tem o Forward? Não tem o Forward, né? Não. Olha, rapaz. Full sucesso. Por favor, escolha dois. Tá. They act foolishly. Obviamente. Aham. Se dá uma oportunidade. E... They overcome it. Estão enganadinhos ali. Ah, imediatamente ele tenta, né? Tipo, ele só vira o guandal assim. Já lança um leque de fogo pra cima de ti. Mas como tu... Né? Tu tá fazendo tudo sob teu controle. Tu consegue, assim, ver o golpe vindo. É. Eu só dou um sidestep assim. Vão ser três. Ele vai passar um leque. Voltar contra o leque. Depois tentar bater de cima pra baixo. Pra fazer um choque de chamas no chão. Beleza. Eu tomo dano? Como é que funciona? Não, não. Não tomo nada. Ele errou. Tu... Ele tá tipo... Esse é o teu ato de enganar ele. Esse é o ato de enganar ele. Sabe? Eu tô desviando assim. Bem Matrix, assim. Bem leve nos pés. É tipo... É a ideia de... Né? Por exemplo. Ele tá agindo que nem um imbecil. Ou seja, tá focando em você. Qualquer. Que chegou ali e xingou. Em vez de... Prepar atenção na mercenária. Ou na Daili. Ou nas outras pessoas que estão ali. Então não é overcomit. Ele tá concentrado em chate. Ficou puto da cara. Sim. Ih, vai ter que ser um pouco mais rápido, meu bem. É, eu tô tipo... Eu tô tipo chamando ele pra dança. Eu tô irritando ele. Você acha... Ai, dobrador de fogo tão esquentadinho. Você acha que eu não mato criança? Eu acho que você tenta. Próxima. Posso ir? Obrigado, Ibi. Mojuboy, meu amor. Os símbolos da... Que... Não são maravilhosas. A Luísa colocou, aliás, né? Encomendem em overlays com ela. Que ela fez esse overlay. Colocou ali o símbolo certinho. E geralmente as cores vão relatar quem não tem poder de dobra. E quem tem poder de dobra, né? Então tem ali o verdinho. Que é da terra. Tem o mais bege e amarelo. Que é o ar. Tem o azulzinho. Que é água. E tem... E tem... Os pretos. Que é... Gente comum. Nossa, eu fui na psicopedagoga, velho. E aí tava aí a Bárbara lá. E em dado momento ela falou... Não, todos os nenês também, né? Porque... Só tu vê, né? Porque agora elas são nenês normais. A Bárbara falou que ela sentiu... O meu incômodo na hora que ela falou normais. Sabe? Como assim normais? Boa pergunta. Eu só não toquei no assunto. Eu segui reto. Porque eu não queria saber... Vai que ela fosse falar de alguma coisa. Ah, não. Sei lá. Não tem síndrome de Down. Não tem alguma outra coisa. Ele é normal, o seu nenê. Sabe? Tipo... Eu só fiquei... Ali na minha. Seguimos... Seguimos em frente, sabe? Mas enfim. Normais. E não normais. É. Mas enfim. Show. Eu vou... Vendo que tinha gente inocente. Eu ia me movimentar. Pra direção dessas pessoas. Mas aí tipo, em câmera lenta eu vejo a Kairi descendo na frente de um cara gigantesco. Tipo, fazem uma câmera que mexe e fala... Puta que pariu. Ela vai tipo, ficar na frente da... Ou tipo, do lado da Kairi. Mas tipo, também tentando ficar um pouco mais na frente das pessoas nocentes. Lembrem que vocês estão mais ou menos ali naquela área... Vocês estão naquela área ali que tem a fonte de Beholder, tá? Uhum. Só pra dar o exemplo assim, pra vocês poderem usar bastante o cenário à vontade, como vocês quiserem, gente. Lembra? Não tem grid, não tem nada. Tem só o que vocês quiserem fazer. Tá bom? Pode continuar, tio. E... Na real, assim que eu vejo ele atacando... Eu já vejo que ele deu o primeiro golpe. Então, isso não vai contar meus princípios. É nóis. Eu vou... Tentar, tipo... Com as mangas dela, na real, ela faz os movimentos mais... Fluidos, mas ainda assim precisos. E as mangas dela que tem pesos nas pontas começam a acertar ele. Eu vou usar o meu Bolster and Hinder. Que é a técnica que eu tenho. Ok. Por favor, Minar. Que é mesmo atacar Nasterds também. Minar, como você vai fazer? E vamos que nessa. É bem nessa. Tipo, a tio, ela... Meio que tipo, vendo os movimentos que ele tá fazendo, ela vai ver quais são as partes do corpo que ele usa mais. E ela vai tentar acertar nos pontos de ti que estão nessas regiões que ele usa mais pra atacar. Ok. Onde? Descrevendo no geral, assim, tipo... Pensando que ele, né? O cara todo musculo, assim, onde tu golpearia, assim? Tipo, não precisa de conhecimento prévio. Só imagina que tu tá em casa, não tá ali. Seria mais no ombro e na parte dos cotovelos, já que como ele usa uma espécie de lança, seria o que ele usa mais pra fazer os movimentos circulares. Manda ver. Ok. O que que eu rolo? Tu tá querendo fazer um Render, né? Alacalhar com ele? Isso, bolsar Render. Isso pode ser... Advancing Attack. Ele é do Evade and Observe também. Evade and Observe? Tá. Aí tu tem que decidir, tu tem que me explicar. Cadê o teu movimento? Isso aí pra mim tem cara de Reliance Skills, né? Porque pra não estar usando tempo de combate, né? E aí tem uma nova coisa, a gente sempre vai rolar também quais são Mastered ou só Learned. É porque, assim, tem dois tipos de combate nesse sistema. Um que é mais rapidinho, né? Que é uma trocação mais rapidinha. Que é esse que a gente só usa essas rolagens da primeira e da segunda coluna aí da sua ficha. E aí quando é trocação oficial, real oficial, aí a gente usa outras mecânicas. Que aí são outras regras. Por enquanto é só a primeira e da segunda coluna. Então, plead, push your luck, rely on your skills and training, access to situation, intimidate, trick, comfort, support, help. E os movimentos de balance. É isso que a gente vai usar agora nesse combate. Me corrija se eu estiver errado, Tev. Não, não, eu não faço a menor ideia se tá certo ou errado. Me rola um strike então, Mau. Eu não pensava que você... Não, então, isso que eu falei, isso que eu falei, Tev. Ned, seria mais a primeira coluna que a gente tá usando na ficha. Tá, tá, tá. Basicamente, Reliance Skills and Training. Isso. Se ela for usar strike, eu posso ajudar porque o meu personagem... Ah, você vê que é... É... Não, mas ajudar tu só marca a fadiga e tu imediatamente ajuda. Depois da rolagem da pessoa, ainda por cima. Sim, tem que rolar e tal, mas é dessas... Tecnicas mais avançadas. Mesmo se ela falhar, o inimigo vai tomar algum dano. Tipo, se ela não falhar, vai tomar. Se falhar, vai tomar ainda assim. É, tag team. Quer queira aí a discussão aqui? Ó, peraí. Ah, aqui, achei. Ah, não, desculpa, eu tava vendo... Tava tentando achar o que que eu usava pra rolar. Mas eu fui ver o Evade Unobserver, eu rolo com criatividade ou harmonia. É isso. Aí tu pode dar test balance, show off, watch a foal, e aí no caso, render, né? Então, manda ver. Isso, é o bolseolar render que eu tô usando. Manda ver. Mas, Alex, o que que você fala de ajuda? Não, então, seria se você tivesse feito como strike, que aí... Ah, a personagem tem como ajudar, só que eu acho que também é só mais pra frente na luta. Vocês sempre tem como ajudar na rolagem, por exemplo, ah, sei lá, Alex tirou 9. Aí, imediatamente, Luísa decide, tá, vou te ajudar. Então, marca uma fadiga e ganha mais um. Então, que eu dou graças, porque eu odeio ter que rolar pra ajudar antes do movimento da pessoa. Muita burocracia, né? Odeio, odeio. Então, tio. Por favor. Eu vou lá com harmonia. Não tem nenhum mais nem menos, né? Além do normal. Acho que é a princípio, não. Tá. Oito. Oito. Sucesso misto. Uhum. Cadê ali? Eu tô com a... Sua ficha é tudo errado aqui. O que que acontece no sucesso misto pra você? Então, na real, eu não tô achando no Boaster, no Boaster or Hinder, o que acontece. Vê no Evade. Boa. Ok. Desculpa, gente. New System com o desse. Tá achando que é só um erro daí, no caso. Ou não? O que eu tô achando, que é tipo, que é o que eu tinha falado, de ser uma das técnicas da trocação. E não exatamente o movimento. Porque, como não é movimento, ele não tem a questão do sucesso, parcial, falha. Uhum. Ele é tipo, ele é pra ser aplicado na hora da trocação. Uhum. Então, ele responde a uma coisa que o NPC fez. E não diretamente o movimento. Ok. Tá. Mas aquele negócio, né? Também só tô achando. Então, seria tipo... Não, faz sentido. Porque não tem, tipo, o Ona 10 or Plus ou outro tipo de coisa. Não tem, tipo, o Ona Heat ou o Ona 10 or Plus. Então, faz sentido. Tá. Posso mudar, então? Pode, pode. Por favor. Ok. Lembrando, pessoal, esse é o Plud 2. Estamos ainda vendo como é o sistema. É um sistema novo, tá? Mesmo com o nosso... Nosso Deus divino aqui, o Rafa, que é nosso oráculo de PBTA. É tudo um sistema novo. Luiz tá levando nas costas ali, ó. Então, ao invés de bater nele, quando eu ver ele, tipo, tentando bater na cairia, eu vou chegar aí na frente dele. E só te perguntar, você tá louco. Você, por acaso, perdeu totalmente a razão agora que você tá pensando tanto nessa questão de querer enaltecer a dobra que você tá batendo uma criança. Ei! E aí? Jovem adulta! Eu devo utilizar um momento que é... Suas regras são uma bosta. Como é que funciona? No caso, eu meio que doi esse call out nele de tipo, que as coisas que ele pensa ou que ele tá tentando fazer são estúpidas Ou melhor, eu tenho um oferecimento melhor Ei, Márcio! Ela não quer, ela é tapatão! Tá, daí eu rolo com paixão, pode ser o mesmo resultado, porque é o mesmo bônus Não, justiça dos dados, vamo lá, justiça dos dados Quero o dadinho aparecido na tela Vamo lá Oito Muito bem, um resultado misto que acontece com um resultado misto Tá, no resultado, na hit, ele fica surpreso pela minha argumentação e eles tem que mudar o balance deles Ou oferecer algum jeito de a gente resolver isso que não envolva o idealismo dele Beleza E eu escolho um desses ou... Ele tá lá tipo, atacando com tudo e de repente tu interrompe ele nos ataques dele Ele vai subir assim, tu mete ele Dá umas piscadas, perde o equilíbrio E daí tipo, só resume assim, numa postura de combate Tô apontando assim, virando um pra vocês De uma pra Kairi, virando pro... pro Shio Continuamos com vocês, falta dev na Yuka e Kinshi A gente tá meio que num negócio meio de tipo, de espinho de terra né? É Tipo, pensem que são as mesmas limitações de terreno que tem ali naquele mapinha né? Na... com a fonte no meio Só que em vez de ser os edifícios tem as paredes de terra em volta E tem um monte de civil ali perdido né? Isso Vários civis ali O que eu ia tentar fazer é tipo, usar o... Usar o Reliant on your skills and training Pra tentar tipo, abrir um buraco né? Tipo, na parede de terra Pra essa galera sair E depois a gente resolver o nosso Belcon Resolver a nossa porradaria ali honesta entre a gente Então por favor Role Depender de minhas treinamentas Eu vou dizer, é complicado Uh, sucesso perfeito Narre Para mim Oh, mas ativa os teus dadinhos né? Por favor Ativa os dadinhos Ah, tá Porque Role 20 velho Role 20, essa bosta de Role 20 Tem que ativar o negócio Tem que ativar o negócio Tem que ativar o Tado num negócio de RPG É, pois é Mas tudo bem É... pode dar Não, narra a vontade São quatro pessoas que tu vai conseguir salvar ilesas Completamente ilesas De uma forma mais impressionante que você conseguir criar Cara, então O Kenshi Ele arma aquela postura Tipo Ao invés de ele primeiro armar a postura do Daili Que vai ficar mais tranquilão E tipo Depois dali eles geralmente lutam mais contidos Ele abre aquela postura tipo De Dar um porradão no chão E tipo Tenta dar uma moca na Na parede Aí ele primeiro não consegue Ele vai de novo, vai de novo Aí ele tipo Vai rachando, rachando Aí ele meio que desce Um pedaço de terra Puxa ele de novo e empurra com o soco Quando ele empurra com o soco A pedra estilhaça E os pedacinhos de terra vão de volta pra mão dele Tá ligado? Aí ele tipo Faz a luvinha de Faz a luvinha do Daili E meio que tipo Ele fala tipo Por aqui, por aqui Sai daqui, sai daqui Deixa que a gente lida por cima As pessoas vão correndo assim As pessoas vão correndo assim Uma pessoa passa assim Senhor Raio, obrigado Eu detesto essa gente E passa Tá aberto no tipo Em cima sim Sim, tá pra cima Tá todo aberto pra cima Tranquilo É... Aí tipo É isso É isso Vai ser isso Muito bem Devna ou Yuka? Faz alguma coisa Yuka? Eu tô pensando aqui Nessa parte Nessa parte Já pode usar O mult Do playbook Sim, sim Pode usar qualquer movimento Que tu Acho que faz sentido Pra fazer os rolê Então Ai, eu não sei Pena duro Vai primeiro Vai primeiro então Rafa Que daí O Alec vai dando uma olhadinha Eu te entendo Alec Eu também tô novo aqui É... É... Eu acho que o Devna ia fazer Eu acho que na hora que Que... A Kairi Pulou na frente E a T.O. Veio e... Aparentemente elas tão levando na conversa Só que não É... O Devna já tava se virando pro... Pro... Pro público Pra poder tentar... Orientar as pessoas a saírem É... Pela vontade delas Ou contra a vontade delas Mas é... Mas é... Ele viu o ex da Alec Abrindo um buraco na... No chão, né? Na parede, enfim E as pessoas passando E ele meio que deu uma desarmada Assim O que eu... É... Eu não vou fazer... Tô aqui pensando se eu vou fazer algum movimento Mas eu acho que ele não vai fazer movimento não O Devna aí só vai se posicionar Na real Pra... Pra ficar... No flânco da galera Que tá na hora... Na... Ali na... Na roda de combate Então ele tá só... Ele só... Ele só... A gente só viu o Devna se movendo de lado Assim... Para não falando, né? De lado Pra poder... É... Tipo Ele sabe que a coisa vai ficar feia Ali Então ele tá... E ele... Inclusive ele tá certificando De que os muros Essa... 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 Essa parede de pedra, né? Que foi feito Sejam altos o suficiente Pra que ninguém de fora veja O quanto dentro da luta Porque ele tá ali... Ele tá ali fazendo isso Ele... Ele vê que a gente viu Ele estalando os dedos Assim... E tal... Ele tem algumas faixas no braço Ele vê algumas faixas desenrolando Assim... Pra não... Ele tá se preparando pra bater E ele... Ele quer ver se ele consegue usar Se ele vai ter... Se ele vai conseguir usar A dobra de ar No sigilo Ou não Me faz... Com local? Com local... Sem local Ele não tem local Ele vaga pelo mundo Me faz um Seize Deposition Por favor Além dos combates Não, mas eu acho que o Seize Deposition É de combate Isso é de combate É... É da primeira coluna Eu acho que isso aqui seria Ele tá atacando Tá tentando... Torrar e cortar Caeri Se quiser... Se quiser... Então eu posso ir nesse Porque eu acho que eu decidi o que eu quero fazer E... Aí eu meio que vou começar a pardaria Posta sim Aí você já pode ir Vai que vai ser Pode ser então Tá certo Então... Eu vou usar... O... Meu Moodle Meu Best Friend Pra botar meu... Meu Carcachorro Pra... Voar, pular no... Ai, qual é o meu cara? O Musculoso lá Dobrador de fogo Enquanto ele tá distraído Com a Caeri Beleza No caso seria um... Puxar o Luck Mas... Como é Best Friend Eu... Rolo o que você quiser, né? Hum... Eu preciso rolar Mas... Ah, daí tu rola Então vai... Pode te ajudar Puxar o Luck Marque fatiga Eu cliquei no... No dadinho, né? Do jogo Mas assim... Tá precisando só o Moodle Assim, isso é pra mostrar na... Tu tem que rolar com... O atributo que ele pede ali É, então Mas é por isso mesmo que eu usei o... Meu Carcachorro Porque muda o atributo Entendeu? Tipo... Mas aí toda vez que tu clica Ele pergunta qual o atributo que tu quer usar Aí tu só mudar... É... Só botar pra criatividade Como era do... Sei lá... Ah, verdade... Ah, verdade... Não, gente... Mas até isso... Tá muito, gente... É... Não tá contando aqui Mas o meu é mais um Eu vou digitar, tá? Uhum... Zero... Manda ver... Ok... Sucesso misto... Sucesso misto... Ok... É... Sucesso misto... Você faz... Mas... Com... Com... Com pouco... Como é? Com... Você tem sucesso, mas com pouco resultado... Né? Eu... Eu vou dizer o que vai custar... A você... Ai, meu Deus... Teu cachorro... Tá assim, ó... Teu cachorro consegue... Atacar o cara... Mas ele vai... Levar uma arranjada de fogo... A não ser que... Um... Uma pessoa... Entre vocês... Oi, Dessa... Tudo bom? Aceite... Aceite sofrer um monte de fadiga... No lugar... Ah... Eu não sei... Não pode ser eu... Tô ali perto do cara mesmo, eu aceito... Tô... Tô... Tô só um doguinho... Eu tava indo conversar com o cara... Pra tentar, tipo... Tentar, tipo... Falar com ele... Daí do nada, tipo... Surge um cachorro... No... 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 Campo de visão... Tipo, de novo em câmera lenta... Só, tipo... Até quando eu vejo que o cara vai... Responder o cachorro com... O... A arranjada de fogo... Eu vou... Dar, tipo, um... Jogo de corpo no cachorrinho... Tipo, ele puxa, assim... A chama, assim... E eu odeio cachorros... E vai disparar com tudo a... E eu odeio gente idiota... Aí tu sofre ali o... O impacto, né... Não chega a te queimar de verdade... Mas sofre o impacto... Marquem um de fadiga... Eu tava achando que ia dar pra conversar com o cara... Mas ele acabou de falar que ele é cachorro... Então... A gente vai ser obrigado a... Espancar... Este querido... Poucas ideias pra ele agora... Devinas... Só falta você... Rapidinho... Ô Tess... No caso... Como... A... Tio entrou no meio... O cachorro não foi danificado... Nessa carteira... Não... Ele não foi danificado não... Ele tá ali... Ele tá ali envolvido... Mas... Tio salvou... Ele sofreu... O dano, né... A fadiga... No lugar do doguinho... Que maravilhosa... Pode, gente... No meu caso aqui... É... Pelo que o Devinas tá vendo... A luta já começou... Então... Se... Eu acho que vale a pena... Eu acho que o Devinas... Ele vai só se reposicionar mesmo... Talvez seria um acesso ao situation... Não sei... E... Quando a galera começar o combate... Daí eu declaro o que ele vai fazer... Nas ações de combate... Faca? Beleza... Então... Manda ver... Eu vou rolar ele aqui... Com... Criatividade... Só pra uma coisa... É... Tá... Ok, é claro... No meu caso foi uma falha... Eu posso ajudar ele? Não... Pode... Marca uma fadiga... É... Uma ajuda dá um sucesso parcial... É... Tá... Então eu acho que o... Então eu acho que o... Então eu acho que o Devinas... Ele... Ele começa a se movimentar... Só que talvez ele esteja tão focado... Na... Ali no... 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 Tchau... No... É... Que ele não vê... E... A outra... Tem outra... Tem a... Quem que tá ali com a gente? A... Tufan... A Tufan... Talvez ele não veja a posição dela Daí ele tá indo Pra ficar muito aberto Pra qualquer investida Que ela for dar E aí Não sei, como é que o Yuka ajudaria ele? Rapidinho Tô falando se ele é do nosso lado Já que a gente tá ajudando Acho que é, né? Seria próximo, ué? Não, não, nosso lado da luta Nosso time, digo Eu acho que do nosso lado Tá só a gente, a Tofanta junto com o General Ela tá ali Com uma escenária pra Acabar com os Com os dobradores Então acho que ela tá neutra É, não sei Se ela tá mais na posição Ainda meio que neutra Então talvez Acho que não seja isso que chamou Que... Que... Colocou ele em perigo Mas talvez ele tenha Só se movimentado De um jeito Pra ficar... É... Mais aberto Pro... Tia Raul Por exemplo E aí Ao invés de ele tá tentando Buscar alguma cobertura Ele... Pode ou... Sei lá Tentar se equilibrar num lugar Que tá frouxo Ele escorrega Ou quase cai Ou algum do tipo Por exemplo Beleza 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 Hum... Que difícil Tem muito movimento Pegar um movimento de Jaime Ainda por cima Cara Eu vou escalar a violência Com a Tufan também A Tufan Deve não Tu nota que a Tufan Tá mirando Em qualquer dobrador Na frente dela Então ela Vai voar No Kenshi Ah Você vai inimir né Bom A gente Aí que tá A gente nessa hora A gente pode declarar Que já começou o combate Pode declarar Que já começou o combate Eu tô Eu tô usando isso Como review A Hidden Truth Que a Tufan Não está ali Só para proteger E sim Pra acabar Com qualquer dobrador Que tiver no caminho dela Então Poderiam ter Isso mesmo Sua 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 Então Podem Podem considerar Que é combate Tá Tá bom Então Posso Posso É que o combate Tem uma ordem Certinha Tem que pegar Aqui nas regras Então É tipo O combate É um Grande pedra Para o tesouro Isso É tipo A cada rodada Ele tem uma Ele tem uma Ordemzinha bonitinha Cadê Lá na página Página 150 Que é Quando a gente Sabe Que Tipo Quem vai ser Quem vai ser Quem tá na Porradaria É O GM Escolhe Os approaches Dos NPCs Os players Discutem qual vai ser O approach De cada um E aí O GM Revela O approach Dos NPCs A gente resolve Meio que No pedra Com a tesoura Tipo As defesas Anulam Meio que os ataques Desenvive Que loucura E aí Fecha Num Um Stepzinho Ali Tem ordem certinha Na página 150 Gostei Tô aqui Tô aqui Beleza Os approaches São Defender Maneuver Advancing Attack E Evade Observe São os três É Se eu não me engano Tipo Se o NPC Tiver algum Tiver algum Move Especial Que nem os players Ele vai Numa dessa Beleza Posso fazer Uma pergunta Não relacionada Ao combate Pode A Veia Tá olhando a gente Tá Lá de cima Do Como uma boa Veia Tá olhando Lá de cima Do Telhado Com os cabelos Ao vento Cara Posso Eu queria Tipo Só lançar A fala Assim Meio que Como quem não Quer nada Eu falo Assim Como a gente Tem plateia Acho que Tá na hora Da gente Fazer um bom Show Dá Naquele Warning Tipo A véia Tá olhando Fique esperto Eu desviando De rajadas Ué Meu amor Tá atrasado Muito bem Eu já escolhi Os approaches Eu já escolhi Eu já escolhi o meu Também Evadir e observar Eu quero Falar no pescoço Desse cara Grandão Mas a mina Eu acho Imagino que é Avançar E atacar Eu tô Então É isso Agora em quem O meu vai ser Eu vou usar Morph Goutlet Só que Eu vou usar Morph Goutlet A Como é que é o nome dela? Tufan Já demonstrou Atitudes agressivas Tipo Ela tá vindo Pra cima de mim Tá Assim Aí tu Foi o segundo Que revelei Ela vai atacar Qualquer Qualquer Dobrador E você é o mais próximo Eu acho que na real Foi no que mostrou Dobra né De resto Só eu E o Tchau Mas isso fica claro Pra geral Ou foi uma parada Meio tipo Não Isso fica claro Pro grupo inteiro Eu usei Um Um movie Revelar um segredo Foi tipo assim O Desmond Tentou Perceber isso Yuka reparou De alguma forma Digamos que Falei assim Ah Ah Sei lá Tô falando esquisita Foi nisso Todo mundo já sacou Entendeu Tem alguma coisa Que cai Deixa o fã Morrendo Vamos Vão Vão revelando aí Os approach De vocês Eu vou dar Advance Até que Usando Meu Earth Gauntlet Como ela tá Mastered Eu posso usá-la Freewheel É Passos a área Freewheel 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 Obviamente vai ser Defender Ispere Spons Então Tá Tem mandor A gente está em um combate em que a gente tem uma posição muito maior. Vocês estão em maior número, com certeza. A gente está em maior número ou menor? Maior. Ok. Eu tenho um negócio que eu posso usar quando a gente está em menor número. Quando você diz que a gente está em maior número, você quer dizer não dobradores e a gente play, né? Não, vocês grupos. Aí tem mais a Tufan e tem... E tem o Tchauhao. Ah, o resto da galera não está se metendo no trecho. É, tipo, meteram um muro, sim. O resto da galera está sendo cuidado pelo resto dos daily que apareceram. Sim. A gente está em maior número, mas eles parecem mais fortes que a gente. Eles são uma posição maior. Faz um acesso a esse tio Wersh aí, safado. É uma coisa parecida. Tem que ficar revelando todos os meus segundos. Não é que eu tenho mobilidade quando eu entro em combate com alguém que é uma posição maior. Eu deixo de fugir. Eu rolo com harmonia quando eu uso defesa. Ao invés de o normal. Mas igual, o meu approach vai ser... É o menos de antes, o Evade and Observe. Beleza. É. Alguém chegou a falar que eu usar o Advanced no Attack? Ou não? O meu... O meu... O meu entra. É. Entra. Aí, no caso, cada um tem que usar um diferente? Porque eu não sou com ele, mas aí tem... Não necessariamente. Não necessariamente? É. Ok. Então, o meu também seria o Advanced no Attack. Seria o... Ah. Minha habilidade que é Master. Descreve-o? Acho que sim. Rafa? Ah, tá. Tá, vamos lá. Pelo que eu... Pessoas me ajudam. Mas pelo que eu imagino, a gente vai... Beleza. Cada um já declarou. E aí a gente vai rolar a... Ai, meu Deus. O Stance Move. Que aí vai declarar o... Vai dizer quantas técnicas a gente pode utilizar. Na verdade. Uhum. Se eu não me engano, isso está na página 148. A Stance Move. É, a ordem tá ali mesmo. Então tipo... É, todo mundo... Todo mundo que for com Defend vai rolar com Focus. Todo mundo que for Advanced no Attack com Paixão. E evade Observe com criatividade ou harmonia. A pessoa que escolhe. E aí, dependendo desse... Dependendo do resultado, a pessoa escolhe... Ah, se for 7-9, usa uma técnica básica ou uma Master. Se for 10 de mais, a pessoa escolhe da lista. E uma das opções da lista é usar duas... Duas técnicas. Uma básica e uma Master. E tem a opção de usar uma praticada. E marcar a fadiga pra usar uma aprendida. Tipo... A gente primeiro rola o Stance Move. E daí a gente vê. Beleza. Cada um pode usar tantas técnicas. E aí sim, começa a resolver as técnicas. Tipo... Resolve a técnica de... Eu não sei qual que é. A técnica é o pessoal de defesa. A pessoa de defesa primeiro, inclusive. É, Defensive Maneuver. É. Fala o Advanced Attack. E depois Evade Observe. É. Eu acho. Vou aqui, né? Estamos nessa de todo mundo aprendendo. Mas eu acho que é por aí. É. Tanto que é Approach. Não é nem técnica que ele comece. É. É isso. Ah, então é isso. Acho que o meu Approach vai ser o de ataque. Eu vou rolar então. Acho que foi o único que colocou com defesa, né? Ahn... Vocês revelam, né? É. Todo mundo já decidiu o que quer fazer? Beleza. Sim. Ahn... O Chahal vai rolar defesa e manobra. E a Tufan vai usar avançar e atacar. Que ele é brava. Eu vou rolar então aqui o Focus pra... Ver quantas técnicas eu tenho... É... Com defesa aqui. Eu rolo com Focus. Beleza. Na real eu acho que eu tenho que rolar o atributo primeiro, né? Na mão aqui. Porra. Olha só. Ok. Focus é dois, então... Beleza. Tá. Um sucesso. Isso me dá... Eu posso escolher da lista. Daí na lista eu vou usar... Eu vou pegar a... O último... O último item que é usar duas técnicas, né? Básicas ou Master. Daí eu vou usar... Como Master eu vou usar a de... Nossa. Eu vou usar a do Guardião. Que é... Divert. Uhum. Então... Ressuscita! Eu entro na frente de alguém que for tomar algum golpe. E esse golpe vai pra mim. Só que a minha técnica básica eu vou usar o retaliate. Uhum. Que é se eu tomo dano eu bato de volta. Beleza. E se... Nesse caso... Ele diz que se eu to usando o... Esse divert junto com o retaliate. Eu causo mais um de fadiga. Caralho. Boto fé. Então... Suposta... Aparentemente eu to causando dois de fadiga... Pelo dano que eu vou receber. Eu acho que é... Tipo... Eu nem... Ah... Eu posso rolar... A técnica também dá pra rolar direto no dado. Eu rolei o meu atributo. Mas eu acho que na prática... Dá no mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que é só uma declaração. Não é isso? Eu preciso rolar a técnica agora? Por quê? Não, não, não. Agora eu só declaro. Só declaro, né? Porque tem a opção do dado ali pra poder rolar. Mas na real eu acho que eu já rolei com um atributo. Por exemplo, eu posso rolar o que é o retaliate. Mas tipo... Se eu já rolei o atributo eu não tenho... Tá. E eu tenho que rolar pro NPC também, né? Tem que rolar pros NPC. Ah, não. Não precisa rolar pro NPC não. Não precisa rolar pro NPC não. Aqui tá dizendo... Na mesma página. Que um NPC sempre pode usar um número de técnicas... É... Igual ao balanço rating mais... Beleza. Tá escrito aqui. Eu só não entendi. NPCs podem sempre usar o número de técnicas... Equal ao balanço rating mais 1. É isso. É igual ao balanço deles mais 1. Tá. Então... Tchahal vai usar 2. Deve usar retalhar e bloquear. E agora todos os avanços e ataques. Alguém vai fazer avanço e ataque além da Tufan? Eu sou. Olha lá. Só dá ele. Atenção. Ah, foi mal. É... É eu ou é? É não. Eu tô esperando tu rolar. Ah, foi mal. Eu sei que era você. Foi mal. Eu não entendi na real se é pra rolar tipo puro ou se é pra rolar tipo de acordo com a técnica que é. Eu não entendi. Qual foi a... Qual foi o seu approach? É... Advance e ataque. Eu tava passando... Advance e ataque. Você rola com paixão. Com paixão. Com paixão. Com paixão. Com paixão de las paixões. Meu fraco nesse jogo, mas tá bom. Onde é essa? Se é... Se é... Strike ou Smash? Ah, não. Tô rolando só um atributo. Não, tem movimento. Tem Strike, Se é Opposition e Smash. É isso mesmo. Mas isso é técnica, não é? Ah não. E o movie que vai ser no cookie. Stance Move. Mas as técnicas são Stance Move. São Stance Move estes. Então, é só clicar ali no Strike ou Smash, por que tu for o Zé né, mas tu vai dar porrada, vai usar água, vai derrubar alguma coisa, o que que tu vai fazer? Dar água. Como que tu vai fazer isso? Então, é isso que eu fiquei na verdade na dúvida, porque apesar de ser um Advanced No Tech, então acho que tem que ser desse jeito né, Eu tava pensando que seria, por causa do Relial Skills on Training, por conta de ser uma técnica específica e tal, mas eu não sei. Não, mas se tu tá fazendo um ataque né, daí tu vai usar o que? Tu vai tipo, copiar, tu vai usar dobra de água, isso narrativamente. É, eu queria usar a minha Method, que no caso é a prisão de dinheiro. Mas então, desse é o rolê, que bem que eu vou lá pra ver quantos, o Stance Move é meio que tipo, quantos créditos a gente tem pra gastar e fazer tipo, o envolvimento, aí primeiro rola isso que é rolar com o atributo, daí depois tu declara quais técnicas que tu vai usar, de acordo com a disponibilidade. Eu acho que tudo foi isso que eu tenho de boa né. Sim, tem aqui isso também. Tá bom, então eu vou, vou colocar o Stardust lá, deixa eu ver aqui, hum, vou colocar o Smash vai. O meu é zero, tá bem que eu tirei o menos um. Ó, o Smash tu vai destruir ou desestabilizar alguma coisa no ambiente, tá? Ah, no ambiente? No ambiente. Pode rolar de novo ou usa esse mesmo? Não, é igual avançar e atacar, tu rolou avançar e atacar, né? Isso, avançar e atacar. Tá, com 8 de Strike. 8. Aí no caso eu queria usar essa técnica específica, mas acho que não vai dar, porque 8 né. É, então no 7 e 9 você ganha, você usa ou uma técnica básica ou uma Master. Então. Ah, então pode ir lá né. No caso você tá fazendo a Master que é essa. Tô lendo aqui uma descrição do Sense Move, né. 7 e 9 é uma básica ou Master. E aí, daí você diz o que que ele é e a gente resolve ou a gente resolve tudo no final depois. Não sei se tá. Uhum. Eu acho que a gente só declarou, né. Qual é a técnica já. É, então deu 8 né. Então não sei o que seria exatamente esse mix de sucesso, mas seria uma prisão de gelo que eu tentei. Não, mas então, esse resultado não define como que tu faz a técnica. É quantas técnicas que tu faz. 8 e diz que tu faz uma. Aí depois a gente vai ver como que resolve isso. Ah, entendi, entendi. Então tá, então essa é uma. Pode ir. Pergunta. Eu tenho um Move aqui que diz que quando eu tô lutando, quando eu dou Advancing Attack contra um grupo de inimigos ou contra um inimigo que me derrotou, eu posso lutar com harmonia ao invés de Paixão. Posso considerar isso como grupo de inimigos? Não. Não. Então é um grupo, mas separados de inimigos, então eles são unicamente um inimigo. Ah, me liguei, me liguei. Não, não eu tiro. Então eu estou paixão pra ela. Perdeu. Perdeu não. Perdeu não, time. Caralho. Ela deixa do brush mais lá. Ai, meu. Que Deus, tá do meu lado hoje. Ai, eu. É, vamo lá. Eu vou escolher usar duas. É, eu posso usar duas técnicas, uma básica ou um Master, né? E aí, pode repetir? Será que eu vou usar a mesma técnica duas vezes? Eu não sei, eu acho que isso não faz sentido. É, eu tô... É, é, é... Faz sentido ou não faz sentido. Então eu vou usar o meu Earth Gauntlet, porque é um movimento padrão. E eu também vou usar um... Um strike padrãozão. Esse vai ser meu... Na real, na real, na real, vai ser isso, tipo, vai ser... Eu vou fazer o... O Earth Gauntlet e um Smash. Vai ser isso. Beleza. E quem vai fazer Evade Observe? Todo o resto? É, eu e a Luz, se não me engano. Isso. Então rola aí. É, Harmonia ou Creatividade, né? Isso aí. Isso. Ok. Alguém tem uma fadiga de sobra. Tio Tango, Tango. Vou marcar uma fadiga aqui. Passou. Passou. Não sei, tipo, porque... Dependendo eu poderia ajudar nisso. Se eu... Não sei se tem ordem, necessariamente, ou se eu posso escolher jogar nisso. Eu acho que faz mais sentido tu me ajudar, tio. Eu tô ali do lado, né? Porque, tipo, a minha técnica é que eu posso te dar uma condição positiva e eu posso te dar uma condição positiva que te dá mais um na próxima rolagem. Ah, legal. Pode ser. Eu não perderia a fadiga por isso. Manda ver. Perfeito. Então, tipo, quando... Eu deparo, tipo, aquele cara grande ali na nossa frente, tipo, entrando em posição de defesa e eu vejo que a Kairi, pela prisão perfeita, tá indo se evadir também. A tia, ela faz, tipo, um punho com o dedo indicador um pouquinho mais pra frente e só dá, tipo, um tuff na costela da Kairi. Nice. Tipo, pra acertar algum ponto de ti que não iria, tipo, o block out dela, mas, tipo, iria melhorar as fluidez de movimento dela. Um tapinho na bunda, então. É o soquinho do bem. E uma coisa que eu tinha visto quando a gente faz o Evade no Observer, a gente desmarca uma fadiga. Ouuuh. O Observer diz ali, Quando você escolhe o Evade no Observer, você pode imediatamente acelerar uma fadiga. Daí eu vou desmarcar que eu peguei pra defender o dogg. E eu tô com uma baita dificuldade aqui de... deixa eu ver se aqui no Running Fight Sims ajuda. Baita dificuldade de conseguir... Identificar, tipo, cadê os movimentos de combate aqui no livro? Sabe? Eu tô tendo que espiar da ficha de vocês. Os movimentos de combate, eles são nos 155, se não me engano. Isso. Não, 154. São as basic techniques. Ah, beleza. Mas tá na ficha. É... É, mas daí eu... É que eu tenho que ficar daí... Eu teria que fazer uma ficha pra mim. Daí no caso eu dei a condição preparada pra cair e ela pode desmarcar o preparado pra ganhar um mais um na rolagem. Show. Nois. Então eu tenho que rolar... Defender Maneuver. Calma, eu não fiz o meu movimento ainda. Então, manda ver. É que eu tô... É que eu tô pensando aqui, né? Porque ali diz que tem que resolver por ordem, né? Vocês só declararam, né? É... Na real... Na real... O que? Na real foi... Foi... Um erro de interpretação. Tem que, de fato, resolver. Então, quando a gente declara quem vai defender, eu já tô pulando na frente, já tô segurando o dano, já tô jogando a fadiga em alguém. Quando alguém for atacar, já vai resolver o que que o movimento faz, prende, joga a fadiga, etc, etc, etc. E quando for evadir, já dá pra... Já faz isso. Tipo, como a gente já fez ali, cada um já declarou, não sei. Pra mim, vale a gente resolver esse último e daí dizer, tipo, o que que tudo aconteceu. Na real, a gente meio que declarando na ordem, saca? E faz sentido aí eu invadir e tirar a fadiga, porque daí é por causa do ataque que te deu a fadiga. Aham. Entendeu? Tá, então, beleza. Quem que tinha... Feito... Defending Response? O... Devinas tinha feito Defending Response. Tá, e tu rolou o teu Defending Response? Não rolei o Refending... Então, é isso que eu tô lendo aqui, na verdade, se a gente precisa rolar isso ou se não precisa rolar. Eu acho que a gente não rola isso, na real. Eu acho que... É... Eu acho que a gente rola só pra ver se a gente vai usar técnica. Mas se a gente não conseguir, a gente usa o básico do Defending Response. É isso mesmo. Tipo... É isso mesmo. Que nem, por exemplo, o Evade, ele tem o básico de desmarcar uma fadiga. Eu acho que ela andou acertando no dado. Ah, tá. Então, beleza. Então, no caso, o outro eu tenho que rolar. Então, eu tenho que rolar o meu... O meu Diverge aqui. E... Tá. Eu acho que eu rolo com... Eu rolo com focos, né? Tá. Então, eu rolo duas vezes, na real. Uma pra cada técnica? Creio que sim. Não, não. A técnica, ela só acontece. O... Ah, tá. A rolagem é pra ver quantas técnicas tu pode fazer naquele approach. Aí, se alguma coisa exigir, né? Rolagem... Ou não. Não sei mais, gente. Eu não sei. Tipo, as técnicas que eu li até agora, nenhuma delas exigia rolagem. Exato. Não, não, não exige. Não exige. É meio tipo, você só faz. Sim. Por isso, tipo, eu só marco a condição nas pessoas. Que isso. Tipo, eu não tenho que rolar nada agora, na real. Só vou dizer que, tipo, eu pulei na frente de pulando. Você já rolou a defesa. Você já rolei a defesa. Beleza. Ali, daí, por exemplo, tu tirou um 12. No... No 10 ou mais, tu pode escolher coisas extras. Tu pode marcar uma fadiga pra fazer uma técnica aprendida. Fazer uma técnica praticada. Ou usar duas técnicas básicas ou masterizadas. Agora faz mais sentido. Agora faz... Nossa, bem mais sentido. Então, beleza. Tanto tá utilizando Retaliar... Ou não? E Divert. E Divert. Beleza. Divert tá onde? Divert tá dentro do Guardian. É... É o movimento do Guardian. Ah, beleza. E ele vai usar Bloquear... Contra... Smash. Se alguém tentasse quebrar alguma coisa, ele botaria tipo a lança na frente, pode dizer. Ele vai fazer coisa bem. Mas não é que ela fez isso, né? Pera, calma. Deixa... Eu não... Tu... Usou Bloque. É isso? Ele está usando... Retaliar e Bloque ativados. Aí agora... Isso resolvemos... As defesas e manobras. Agora... O Bloque... O Bloque... Ele já escolhe... Eu acho que ele já escolhe... Quem é? Ele vai bloquear, né? Não... O Bloque... Ah, tá, tá, tá. Eu pedi... Ele bloqueia a técnica. É... Smash. Isso aqui. Por isso que ele quer Smash ali. Tá valendo mudar o que eu declarei então daí? É muito... Certinho. Teoricamente a gente declara depois, né não? Sim, tá. É que assim, né? Vocês revelam... Revelam primeiro e depois eu revelo depois. É isso. Entendeu? Safadinho. Vou quebrar. É isso aí. Hum... Agora avançar e atacar. Primeiro... Os personagens. Avançar e atacar quem que vai? Dole uma, dole duas? É... É... Tem... Yuka e Kenshi, mas... É... Eu acho que é melhor Kenshi primeiro porque o Yuka vai tentar prender ele. Tipo, apesar de ser... Avançar e atacar quem é tipo uma prisão. Ah, tá. É... Então, agora... Eu vou usar o meu gauntlet, mas como eu já tô esperto que o cara quer... Me dar um... Ferrar com o meu Smash. É muito mal-karatismo eu fazer isso. Tô pensando aqui, eu tô revendo a minha consciência, pensando... Eu tô sendo muito mal-karatismo. Não tem mais cara de pau porque os clubes colomeram tudo. Tem... Tem ex da Eli, porra. Que car... Então, tá valendo. Tá valendo essa mal-karatia. Então, eu vou... Então, eu vou dar um strike. Mas eu vou fazer ambos na... 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 Não sei se o nome dela. Na Tufan. Na Tufan. Beleza. Na Tufan. Só rola. Ahn... Não, tu já rolou, né? Pra pegar as outras técnicas. É, eu falei. Então, eu falei que isso só acontece. Então só acontece. Então só acontece. Então, por favor, narra como é que tu marca uma fadiga e... Inflige uma condição ou marca duas fadigas. É. É... Tá. Eu vou... Eu vou... É... É... Eu falei strike, né? Tá. Eu vou fazer o seguinte. É... O Kenshi, ele solta a manopla... Uma das manoplas na mão dele. E ele vai, tipo, mirar pra tentar prender a mão dela da... A mão da Tufan. Assim, tipo, com o braço. Meio que puxa ela e dá um... E dá um... E dá um punch com a outra manopla. Tá ligado? Então fica tipo... Earth Gauntlet puxou. Pum. Aí eu vou querer marcar uma condição. Eu acho que já vai direto. Mano... Condição zona, então. É... Tu marca uma fadiga e tu causa condição nela. Qual vai ser a condição? Ah... Qual... Eu... Ela tem as cinco? Ela tem... Eu tenho que dizer quais são as possíveis no caso? É... É porque eu não sei... Eu não sei como é. Não sei se todos os NPCs têm as cinco condições. É, parece que nem todos têm. Depende do nível de... De... O quão forte... É... Mas... Mas o Marker Condition tu escolhe. Ah... Daí eu escolho. Tu escolhe como que o NPC reage àquela porrada. É meio que isso. Beleza. Ela tá pistola. Ficou puta na cara. Mas é tipo... Eu preciso... Eu preciso marcar uma fadiga aqui. Sim... Strike sim. Strike sim. Não me narra como é que tu... Meteu aquele topsocão na cara... E deixou ela puta na cara. Tipo... Tu puxou assim... Tu acertou tipo... Nariz, no queixo, no rosto... Peito... Bunda... Malu... Vai pegar isso. Ah... Depois eu puxo... Depois eu solto a mãozinha e puxo de volta pra minha mão. Só pra... Só pra pé. Beleza. É. Ela tá ali com a cara... A cara sangrando já. E tá lá tipo... Levanta aquele nariz... Aquele nariz assim tipo... Pra sair aquele... Igual aquela goteirona de sangue assim. Dá uma limpada. Só sujou mais. E vai te dar. Ah... Yuka, continua. Que ainda tu... Ok. É... No caso, o Yuka vai focar no... Cara do fogo. Que eu esqueço o nome dele aqui. Tchau, Raul. Porque ele... Tentou machucar meu cachorro. E o tio maravilhoso. Entrou na frente. Mas ainda assim. Ele tentou machucar meu cachorro. E ainda falou. Cadê a cachorra? Então... No caso, pelo... Pelo número que eu pati. Acho que dá pra usar mestres, né? Então... O meu personagem vai usar o que ele já aprendeu. E ele é mestre. Que no caso é em criar... Prisões de gelo muito intrínsecas. E ele vai pegar tipo... Um pouco da água do... Da fonte. E ele vai dobrar. De uma forma que ele vai... Criar uma... Prisão de fato, sabe? De gelo. Com os braços e as pernas. E até mesmo as pontas dos dedos dele. Totalmente... Trincadas ali no gelo, sabe? Do tipo, nem se ele quiser ele consegue... Sair desse negócio. Que que causa essa... Que que causa essa... E nisso... Eu marco duas de fadiga. E ele vai ficar com a condição Trapped. Pelo menos por enquanto. Beleza. Ahn... Ele... Né? Tu começa assim a trancar. Ele puxa assim o... O coandal dele. Destrói metade dos coisas. E consegue devolver um antes de ficar mais preso. Então... Ele te causa um de fadiga pelo retaliar dele. Tá. Esse... O que ele tá... Ah, ele tá no Defend, né? É. É no Defend Response. E... Que mais fadiga. Essa... Só tinha uma, né? E agora é... A... Louca. A Tufan... Ela vai chegar no Strike Seas Position, né? Ela toma ali um socão. Ela gira... Por baixo sem... Mal que tu conseguia ver... Ahn... Kenshi. Te dá uma rasteira. Causa um monte de fadiga em ti. E ela tá ali... Em cima de ti, ó. Tipo, com o joelho sobre a tua barriga. E a espada pra estocar. Esse aí... É que eu quero pegar... O da Tufan. Ele quer pegar o... O Defend. A gente vê o... O... Na hora que o... O... Kenshi ele bate nela. E ela começa a devolver. A gente... A gente só vê o Davina correndo. E saltando. E saltando. Pra poder... Pra poder... Talvez acertar ela. Ou talvez acertar o Kenshi. Pra poder sair da frente. Só que... Eu acho que o que dá pra ver por trás. É que tipo... O salto dele é muito longo pra um salto normal. Sabe? A gente vê a poeirinha assim. Em círculo. Na hora que ele salta. Pra poder fazer... Pra poder cair na frente. Aí ela dá... Na hora que ela pega essa rasteira... Tu escuta... Tu escuta alguém na multidão falando. Caralho! O cara é atleta, mano! É. A gente vê o... O Kenshi... Sei lá. Meio que sendo deslocado um pouco pro lado. Assim. E o Davina no ar. Caindo. Meio que... Fechando... Fechando o corpo mesmo. Pra não cair feio. Né? No chão. Pra não... Não tomar. E aí... Eu marco essa fadiga, na real. Uhum. E... Como eu tô com o retalhete ligado. Eu devolvo... Essa fadiga mais um. Então ela marca duas. Tá. Então... Ela... Ela vai chegar assim. Ela vai passar a rasteira com tudo. De repente, Davina entra no caminho da rasteira. E ela... 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 Ela me surpreende, né? Causa aquele dano, mas... Como a tua chegada... Tu já tava prevendo que ela ia fazer. E tu consegue fazer com que ela saia... Tendo que... Mexer assim na perna, sabe? De dor assim. Então não tem aquela posição que ela conseguiu o Sisa Position em cima do Kenshi. Cagou o Sisa Position dela, Davina. Parabéns. É, eu sou um fufruzinho. O Devina tá apenas... Sangue nos olhos. E ela tá sangue na cara. Agora... Falta... Alguém? Caeri? A Zevaid. Agora Zevaid. Agora Zevaid. Agora é Evade. Agora é Evade. Agora é Evade. Alguém pegou Evade. Eu vou bem nessa. Quando eu vejo que o Yuka conseguiu prender o cara... Eu imagino que deixou pelo menos a cabeça dele pra fora. Mas... Mas... Daí eu vejo que tá... Aqui tá um pouquinho mais sob controle. Daí eu vou dar esse soquinho na costela de... De... Caeri. Tu consegue sentir tipo um impacto... Bem... Específico. Tipo aquele impactozinho... Tipo peteleco, sabe? Só que muito mais forte. Onde que foi? Na... Na costela. Daí tipo... Quando tu sente isso... Tu consegue dar aquele... Tipo isso. Tu consegue sentir tipo... Tu consegue respirar muito melhor. Conseguir se mover muito melhor. Daí tipo... Mas é isso. Eu vou usar o meu Bolster and Hinder pra dar uma condição positiva pra... Caeri. E daí... As opções... Eu não sei se eu escolho a condição positiva que eu dou pra ela. Eu imagino. É... Preparado. Mas eu já usei e já foi já. Então... Peguei mais um pra rolagem. E aí eu vou usar uma técnica que eu já... Dominei completamente. É... É o Feint. É o... A safadeza. Eu vou... É... Fazer com que ele se... Estenda... Demais. Assim. Ele se canse. Então... Eu vou marcar a fadiga. E eu vou... Infligir uma condição... Em... Cada um dos meus atacantes. Por enquanto é só... O... BAM BAM BAM. Esquentadinho. Vou marcar. Tá. Marca um de fadiga porque ele tá trapped. Deixa eu só ver aqui. Caralho. É porque o Yuka prendeu ele numa prisão de gelo. Então ele tá... Ah, peraí, peraí. Você deve marcar uma combinação de três de fadiga ou condições para escapar. Caralho. Caralho. Mas eu infligio esse dano. Sim, sim. Eu vou marcar a fadiga. Tá. Não, não. Tô dizendo tipo... O cara tem que fazer... Ah, sim. Ele tá completamente indefesa. Ele custou as suas fadiga? Custou. Mas valeu a pena, né? Eu vou deixar ele... Insecure. Ele tá inseguro. Ele tá... Oxi. Porra. Aí tá na capa da gaita. Se o combate não fizer nem mais sentido, ele já acabou. A gente agora volta pra... Beleza. Vamos fazer isso. Cara, ele já era. Ele já era. Tipo, ele saiu tipo... Ah, eu vou matar vocês. Eu vou matar criança. Eu vou matar cachorro. Daí levou uma, duas. Prendeu. Bateu. Prendeu de novo. Levou. Tá inseguro agora. Poxa. Beleza. Então... Falar é seu livre, né? Então eu vou falar o seguinte. Eu vou virar pra... 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 Tufão. Tuf... Tufão? Tufão. Fala... Mulher, você tá doida? A gente tá do seu lado. Para com isso, porra. Vou falar. Mas... Tu ainda sofre uma de fadiga por causa do retalhar do... 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 Tá doida, mulher? Valeu. Do... Like me. É. Não, não, não. Só me diz se tu abaixa não. Ah não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu não vou abaixar não, vou tipo derrubar assim pra cair as pedrinhas, tipo dominózinha. Aí o povo apavorado de perto assim, ai meu Deus, quase caiu em mim. Fazer um ping, é normal assim. E aí tá aquela, aquele impasse. Aí de repente todo mundo olha lá pra Zizim, lá em cima. A véia, tipo, tá deixando duas lanças flutuando assim no lado dela. E ela continua lá, sem fazer nada, sem se mexer nada. Pode. Eu tô com uma vontade, eu não vou fazer isso não, porque eu acho que a véia é brava. Mas eu tô com uma vontade pra fazer essa véia. É, tu é ex-chefe, né? Não te curta. Diga, quem nunca quis bater no chá? Eu acho que o Devner, ele só levanta, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Ele só bate assim e olha pro, na verdade, olha pro Yuka, né? Ele dá uma olhada rápida pra tu fã, porque foi, a troca foi com ela, né? Na real. Aí ele só vira meio que de costas, olha pro Yuka. Você tá bem, garoto? Perruti o Yuka. Ah, peraí. Eu queria falar, na verdade, que eu não sabia que falar era uma fã. Ah, pode falar a qualquer momento. Então, eu queria ter falado na hora que eu prendi o cara lá no gelo, mas eu não sei se pode falar. Agora já foi. Agora já foi. Pode, se fosse na clara? Agora já foi. Então tá bom. Mas quando eu entendi aqui de uma vez. Então ótimo, já prendi o Ojeador de Cachorro. Eu tô assim, meio encerrado, mas... Quatro de... É, eu acho que o Debra, ele vai... Ele tomou quatro de... Quatro de fadiga? Quatro de fadiga, imagina eu tomo um coitão. Acho que o Debra, ele meio que olha assim, rápido pro Yuka, pra ver como é que ele tá a posição, como tá... A postura, né? Tipo, vê que tá meio caído, meio esquisito. Tá ótimo. Deu ganhado. Ele dá uma olhada assim, dá uma olhada pro Quentinho, rápido... Beleza, você cuida disso aqui, né? Daí ele vai na direção do Yuka, tipo, acho que geralmente ele fala com a voz assim, desse jeito, só que perto do Yuka é uma coisa meio tipo... Cara, você tá bem? O que que aconteceu? Não, peraí, sabe? É uma coisa bem, tipo, quase mãe e pai, assim, quando tá com a criança suja, aí limpa a sua coisa, a testa, sabe? É uma coisa bem... Eu acho que ele vai ficar o tempo dele ali junto com o Yuka, assim, tá fingindo que tá velho, entendeu? Tá ali todo arrebentado, todo mundo vê, mas é... Primeiro que ainda tem a velha lá, então não pode parecer que tá arrebentado. A Tufan, ela guarda a espada maior, né? A velha fica com a... com a adaga. Vai recuando aos pouquinhos, olha lá pros... Pro pessoal que, provavelmente, contratou ela. E vai assim, ó... Tá resolvido. O cara foi impedido. E ela vai, tipo, recuando, assim, pras ruas. Dando uma olhadinha pra véia. A véia não se... não reage. E a princípio, ela vai vazar. Eu imagino ela andando toda manca, com a cara ferrada, assim, tipo... Tá feito, cara. E paga. E fala assim... De nada! Quem fez não foi você, mas tudo bem, né? Tá feito. Inclusive, a gente ganha o pagamento dela por ter resolvido isso? Eu pergunto ali pra que as pessoas envolvem. Teoricamente, a gente ia ser pago de outro jeito, mas eu acho que talvez ela faça isso. Eu consigo chegar na véia? Consegue. Eu queria chegar na véia. Eu queria chegar... eu quero falar com essa véia. Como você chega na véia? Cara, a véia tá em cima do telhado, né? Tá em cima do telhado. Eu faço aquele, tipo, aquele... Aquele momento, tipo... E faço a pedra, assim, ó... Faz aquele... E eu vou voando, tipo, um Angry Birds, assim... Aí... Eu não sei se alguém... Falando outra coisa, se eu posso falar com a véia. Vou te falar. Tô apontando... Ou eu vou falar com a véia. Boa tarde, véia. Mentira. Péia? Mas, tipo... É madame pra você. Eu não esperava encontrar... A senhora aqui, ou não? Não importa se eu lhe perguntar quais são os seus interesses? Não precisa ser tão educadinho. Só me chama de madame. Madame. O interesse aqui é só segurar que ninguém ia destruir. Especialmente com fogo, tratamento de esgoto ali. Está a estação, tratamento de esgoto. Interessante, mas... Madame. Acho que isso é uma briga um pouco pequena demais pra... A sua presença aqui, ao invés de um... Agente, um tenente, ou algo do jeito. Ou estou errado? Não, tá. Mais certo do que tu pensa. Ela pega assim e acende um cachimbinho. É, com essa voz? Mulher com voz de cigarro. Na verdade, o meu nome de solteiro é Sonia. A véia fumante. Mas... Então... Eu gostaria de entender o que há de tão especial nesse caso, afinal... Eu acabei envolto nesse problema e... Os negócios da senhora já não tomaram mais interesse. Você se envolveu porque tu é metido mesmo. Eu não achava que o... Que o teu ex-companheiro ia acabar te chamando. Era o chamariz pra outros ex-Daili. Eu não entendi. Isso é uma missão extra-oficial do Daili. Não, isso é só pra alertar os Daili. Que é bom... Vazar de Basin C. Por quê? Me encontra. Onde eu te conheci. Mais tarde. Ou não... Pode ser do pôr do sol. Eu explico tudo lá. Tá acompanhando? Quanto faz. Só se você confiar. Se não confiar. E eu sugiro que derrubire... Os dominosos das cabeças deles. Faz um favorzinho pra madame aqui. Dá uma... Arruma o piso aí. Porque eu tô cansado. Acho que é um pouco demais de pedir. Trabalho mais pra senhora, mas... Tá valendo. Vai por mim? Vai valer a pena. Não o... Trabalho braçal. É... O recado. E ela, tipo... Faz um movimentozinho, assim... De respiro com a barriga. E conforme a barriga dela faz um movimento, tipo, de ondulado. Os... Ladrilhos que ela tá em cima vão fazendo... Ondulando, assim. Levando ela pra longe. De pezinho. E ela, tipo... Mete um circulando. E aí tu... Tu... Tu nota, assim. Ela deixou o TchauHau... Aí. Eu ajeito o piso. Eu faço... Eu vou limpar na bagunça, assim. Tipo, ajeitando. Tipo... Como é que é? Tipo, Jedizinho mexendo, assim. E andando, assim, enquanto eu volto. Tipo, voltando mais devagarinho, pensativo. Dando aquela tossida depois de ter... De ter cheirado o cigarro da véia. A chimbo. Mais forte ainda. E aí eu pulo, assim, do... Ela tava no telhetinho, aí eu pulo, assim, reto, assim. Fazer aquele... Aquela craterinha, assim. E aí volto. E aí eu vou falar com eles depois que eles terminarem a gente fazer o tempo todo. Com vocês, aí. E... O que que será que eles tão falando aí em cima? Nem é. Coisa de vida ali, provavelmente, eu falo. Enquanto eu dou... Faço, tipo, uns palpizinhos ali no cara pra ele não continuar. A gente espera? A gente espera pra... A gente espera pra ele ser apreendido? Vai ser irado, hein? Ah, ela tá indo embora. Ok. Ah, ninguém me falou pra eu desfazer a prisão. Por mim eu deixei. A gente precisava de uns dominadores de ar pra conseguir acabar com toda essa fumaça da fuma dela. Chefe. Até cria uma poluição no céu. Virar assim pro... Pro... Pro menino do... Eu vou olhar pra eu desfazer assim. A coisa tipo, a tia fala mais do que ela sabe. Aí o tia Rao fala assim. Vocês vão chamar o Avatar, por acaso? Vai limpar a sujeirinha. Por que que a gente chamaria Avatar? Dobrador de ar, não existe mais nenhum. Achei que você soubesse isso. Ah, a gente tá falando... Desculpa, eu sumi ele. É... Você... Você tem... Qual é a tua, cara? O que você tá fazendo? Você não tinha uma louça pra lavar na tua casa? Quer que perturba a gente, à toa? Por que você acabou de vir assim, ó? Ah, mas só, uma coisa interessante que ele fala de, 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 tipo, chamar o Avatar e não sei mais o que eu dou já. A cara da Kairi visivelmente dá uma quebrada assim, ela deixa de ficar feliz assim, tipo, ela realmente fica um pouco mais séria. Dá uma respirada e volta aquela, aquela básica. Qual é a tua? Nada não. Nada não. Opa, fiz a voz da véia. Era a féia o tempo todo. Era a féia o tempo todo. Mais um fumante PQB. Nada não. Como assim nada não? Só tava aqui pra intimidar um pouco. É, você falhou. Né? Mas por que? O que eu devia te contar? Você vai... Fazer o que? Vai me entregar pra onde? Pra quem? Eu vou te irritar incessantemente. Eu não recomendo. Tipo assim, aí eu pego o meu bastão e começo a fazer... Aí ele vai começar a cantar a música da Luísa do Encanto, assim. A pessoa faz... Ah, sim, sim. Eu continuo. Você tá derrotado, cara. Eu vou mover o bastãozinho da Caireia pra um ponto. Ele tá tremendo, assim, sabe? A Tamanha Estrelinha tá tremendo. Tipo, é muito perceptível que ele tá puto da cara, sabe? Se ele pudesse dobrar qualquer coisa, né? Que pena que ele não pode. Meu Téfi, eu vou movimentar o bastãozinho da Caireia pra um lugar que incomode mais. Que eu saiba, tipo, no corpo incomoda mais. Eu não sei mais ou menos que anos eu chego, mas quando eu chego, eu queria... Não, velho, tá tudo perto. Pode chegar? Quando ele tá fazendo isso, eu vou falar, todo castigo pra quem odeia cachorro é pouco. Eu só falei aquilo pra assustar as pessoas. Você tem sorte que tá vivo, na verdade. Porque se você dissesse que não gosta de gatos... Eu sei bem. Eu chego assim no meio e falo, assim, amigo, a tua sorte é que eu tava lutando com a outra mina, pô. Tu deu uma arranjada de fogo no cachorro. Tem como ser mais covarde que esse? O cachorro. Você é covardinho, pô. O cachorro me deu. O cachorro tava só se defendendo. O cachorro me mordeu. É. Não precisa humilhar o grandalhão. Se o cachorro tivesse me mordendo, talvez eu desse uma cabeçada nele, entendeu? Mas a cabeçada é uma coisa, pô. Uma arranjada de fogo é outra. Olha, só porque você... Olha, o tamanho é do tamanho do cara. Uma cabeçada que ele dá, mata três pessoas. A minha cabeçada dói tanto quanto uma arranjada de fogo, te garanto. Não me teste. Verdade. Eu, tipo, boto a mão no ombro. Lembrando de um pouco provável machucado antigo. Cara, eu queria... Tipo, eu queria puxar o Davi Nascer com o canto. Falar, tipo... Poderia ter com o senhor no momento. Acho que ele se afasta, assim, da uma olhada rápida pro Yuka, que tá meio que... Dá uma olhada, assim, rápida. Pode falar. Então, eu queria puxar um confort e suporte. E ao mesmo tempo tentar entender um pouco melhor o que tinha acontecido ali. Rolou uns bióis meio estranhos, que eu não entendi. E aí eu queria a ideia da confort e suporte pra tanto tirar a condição e também entender um pouco melhor aí. A vibe é meio essa. Aí eu chego assim, tipo... Foi um belo movimento que você fez ali atrás. Você me salvou de um dano bem duro. Mas eu estranho um pouco a velocidade, a potência. Não me entendo errado, eu vi que Kaer e Tio têm técnicas de luta bem... Avançadas, mas... Eu sofro quase sobre-humano. Ele olha assim... Ah, eu tô olhando aqui como fosse, tipo... Se eu me abrir... Se tu se abrir... Se eu não abrir, você marca uma condição, né? É isso. É, eu tô me expondo emocionalmente. Não, mas se não quiser também, tamo aí. Não, mas tu rola com a harmonia. Rola tua harmonia aí. É, eu rolo com a harmonia, peraí. É, não, isso. A harmonia é o meu maior. Se você der ruim agora, eu vou ficar triste. Ah, tá bom, tá valendo, tá valendo. Ah, ele para. Ele fica um tempo assim, olhando... Eu, de vez em quando, me assusto com os meus próprios movimentos. Eu gosto de dizer que é condicionamento físico, mas eu não sei. Só que se não for condicionamento físico, é o quê? Alguma dobra? Ou, de repente, alguma aptidão? De repente... Assim, eu escutei falar um tempo atrás que as guerreiras Kyoshi tinham uma habilidade, assim, sobrenatural com movimentação. E aí, ele vai recusar essa abertura. Ah, é verdade. E aí, pra deixar um drama pra próxima, né? Então, ele recusa, tipo, ele para, assim... Não, não pode ser dobra, porque... Um acondicionado de fogo... Eu tô só sujo de terra, eu acho que isso aqui não é dobra o suficiente. Eu tava até meio longe da fonte, e... Nem adianta tentar começar a falar sobre Arra, né? Aí ele meio que ria, tipo, sem graça. Aí ele fica olhando pra você, assim, tipo... Ele está pintindo, mas ele definitivamente quer que você acredite nessa mentira, saca? Aham, tipo, ele... Tá, eu saquei. Eu vou dar uma... Tipo, eu vou marcar inseguro. Porque isso deixa o Kensho um pouco inseguro da posição que ele queria estar tomando com o grupo. Mas ele, tipo... Entendo, entendo. Caso você queira entender um pouco melhor sobre isso, nós... Aí eu aponto, assim, a gente pode tentar te ajudar. Deve, né? Obrigado. Eu acho que faz sentido levar o teu equilíbrio pra Self Reliance mais um. Uhum. Ele tá... É, né? Ele não tá confiando, né? Então ele tá ali... E cuidando de si mesmo, então... Tá, eu... Eu clico no primeiro. Mas é tu que decide. Não, não, acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Eu clico na linha do Balance, né? Isso. Pra não, pra mais um. Mais um, isso. Tipo, tem a parte superior e inferior e tal. É, a superior... Eu acho que ele agradece, assim, ele fica olhando um pouco pro Kenshi, tipo... Dá pra ver na cabeça dele, ele ensaiando falar alguma coisa... Mas ele é mais caladão, assim... Então ele só não... Tipo, a gente vê alguns flashes rápidos na cabeça dele de... É... Aparentemente é uma família. E a família tá com roupas do Reino da Terra. E ele tá ali... Nesse flash a gente não tá vendo o Death, mas a gente tá vendo alguém que parece muito com ele. E aparentemente essa pessoa bem novinha tá aprendendo, tá descobrindo que tá dobrando terra. E... A pessoa dobra terra, a família fica meio feliz, mas essa felicidade meio que é cortada por alguma coisa. Talvez essa criança, esse jovem dobrando terra, signifique que ele tem um certo futuro. E aí... A lembrança sai, assim, volta pra cara dele normal e... Não, tá tudo bem, Kent, eu só... Acho que eu só tô precisando recuperar um pouco do... Do fôlego, sabe? Do ar. Então... Se é que você me entende... Enfimou o orain, bicho! Você pescou! E aí ele... É isso. Obrigado. É... A minha ideia é apenas ajudar. Da maneira que eu posso. Mas é... Tem outros assuntos... Tem a ver com a véia, então eu vou... Vamo lá, tem que ver como é que tá o garoto também. Tu... 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 Ele tá tipo... Você vai falar mesmo? Tu... Tu... Vai... Se... Ele fica cutucando assim... Se você deixar... Ih... Eu... Eu... Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo tudo que precisar. E quem garante cê não vai fazer isso tudo aí de novo? Sapigaçada. Ou... Montei força policial aqui... ...aqui no... No... Pô, vamos com calma aí. Peraí, você não tava conversando lá ainda. Ah, tá, tá bom. Tá em dois lugares no meu tempo. Olha, que tal a gente inverte a ordem? Que eu acho que faz um pouco mais de sentido. Tô vendo que você não é dos mais afiados. Então, né? Você fala primeiro e aí a gente volta. Exatamente. Mas, ó, vai falar e vai dar alguma garantia que não vai fazer essa palhaçada de novo. Eu não vou ficar dando o que ver. A gente não vai ter que ficar vendo aqui de novo toda hora, não. Yuka, você tem que dar uma instrução de cada vez. Eu acho que ele não aguenta mais que isso. Calma. Ele tá, tipo, a veia, a veia, assim, na temporada dele, ele tá quase estourando. Essa é a ideia. Quem é você? Por que você tá aqui? Quem te mandou aqui? Me mandaram aqui pra causar o caos. Nessa estação de esgoto especificamente. Tá. Quem mandaram? Eu tô procurando o nome da mulher que fez a causa. Por que você tá aqui, por que você tá aqui, por que você tá aqui, por que você tá aqui? Ah, enfim. Eu acho que tá lá todo fazendo que tá forte, todo dorado. Foi uma mina... Ah, Liling. Liling? Liling. Beleza. Supremacistas anti-dobra que foram impedida... Que foi impedida pelo Avatar e pela gang. Supremacistas de dobra, na verdade. Isso, de dobra. Como você escreve esse nome? Liling, com L, I, L, I, L, I, N, G. Tudo junto? Ah, tá. Certo. E ela tá aqui agora em Bacincer? Não, ela tava lá na... Na antiga Cranifistharm, agora é Cidade da República. Ou melhor, eu acho que tava, né? Ela mandou as instruções faz um tempo, mas disseram que... O próprio Avatar pegou ela. Então, eu só vim fazer o que eu tinha que fazer aqui e... Não deu. Posso ir embora? Você quer ir embora, mas como que você garante se ele vai fazer isso de novo? Pra próxima pessoa que quiser pagar mais dinheiro, sei lá? Ah, seria ótimo se alguém me contratasse nesse dinheiro pra fazer... Pra casar o caos, mas... Faz sacanagem, né? Então, você fez isso por dinheiro? Ou você fez isso porque você realmente acredita nessas ideias de bobão aí que você tem na sua cabeça? Ele falou assim, não é muito gentil da sua parte me chamar de nome assim, tá? É, também não é gentil você ameaçar a mata criança, causar o caos pra gente inocente, acreditar que você é melhor porque você solta foguinho pelo cu, entendeu? Tipo assim... Ok, vamos combinar, né? É pelo cu mesmo, porque é uma merda a sua dobra. A sua tech é horrível. É pelo cu mesmo, pelo cu mesmo. Ok, 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 ok. Vamos aos poucos, realmente. Ele foi delatado por duas pessoas que não dobram e uma pessoa jovem da dobra d'água. Mas... Se não fosse dobra de gelo, eu estaria... Eu tô livre, hein? Se não fosse dobra de gelo, você estaria... É, se não fosse mil coisas, mas teria outras coisas. Mas aconteceu, porque existe dobra de gelo, querido. O que você falou, tio? Não, eu disse que se não fosse pra dobra de gelo, você ia estar no chão porque ia te dar três socos. Mas... Calma, porque eu vou, tipo, tentar, na verdade, dar um Gaiden Comfort nele. Pode ficar carecendo a teta dele ali. Então, tipo... Tá, vamos aos poucos. Por que que é tão importante pra você... Pra você... Foi um 11. Por que que é tão importante pra você intimidar as pessoas que têm menos poder que você? A tia vai fazer a psicóloga ali. Eu vou falar... Eu vou estar assim atrás da tia pra ela não ver. Eu vou fazer um... Ele... Ele para assim, meio desacreditado. Deixa eu ver aqui. Mais 10, mais... Pode fazer uma pergunta... Tá. Ele fala assim... Por que é bom ser mais forte, mais alto, mais gostoso, mais bonito do que os outros? Ok, o gostoso você tá conseguindo. Mas... Tem que entender... Tem que entender, desculpa. Tem que entender que a força não é importante se você não usar ela pra proteger as pessoas. Ao invés de pra ser... Um... Valentão. É... Quer dizer, eu aponto pro Devon enquanto ele tá lá conversando com o Kenshi. Ele é forte. Ele usa a força dele pra proteger alguém. Olha quanta gente tem em volta dele, gostando dele. É, cara. E assim... Tamanho não é documento. Se você soubesse disso, talvez você seria mais feliz. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Cadê, cadê? E eu tipo assim... Crente. Crente, crente que ela tá ajudando. É genuíno, sabe? A Chiba até tipo... Nem falou nada, porque ela sabe que a Kairi tá querendo ajudar. Ela só tipo... Vai abaixando a mãozinha dela. Eu tô na média, tá bom? E eu não devia falar isso com criança. Eu vou ficar quieta. Eu vou tampar minha boca. Mas ele olha pra Tite, ô. Porque no 10+, ele também pode fazer uma pergunta pra Tite. Mas... Por que que você tá se importando com os meus motivos? Eu acho que talvez... Você não seja só uma pessoa, não. Você só esteja com os motivos errados. Orientação errada. É que depois de falar um dia de certos tamanhos, tudo saiu do lugar dessa conversa. Não é, mas tipo... Um avalente. Trademark, mesas de tefinha. Então, esse foi falado como personagem, tá? Só pra pensar. Mas é isso. Eu gosto de me sentir poderoso. Gosto de me sentir mais forte. Bem que fazer... Valer o guandal que eu ganhei. E o dinheiro é bom, né? Gostar com... Com bebidas. Barcos. É como difícil é você se sentir poderoso quando você, supostamente, já tem alguma habilidade que se deixa em vantagem. Em comparação a se você, sei lá, estiver se defendendo quem precisa, numa situação que você estaria em desvantagem. Isso sim é poder de verdade. Mas por que eu estaria defendendo alguém? Isso é a pior coisa possível. Você não tá falando que quer se sentir poderoso? O ápice do poder. O avatar é o auge do poder e ele é basicamente isso. Ele não é tudo isso, não. Ah, tá. Não consigo ganhar nem da gente. Eu prefiro o senhor do fogo zucco. Eu dou uma... Eu dou uma... Eu dou uma visível estremecida. Claramente você não tenta com nós. Ai, você não é o único. Mas sim, a gente te derrotou. Pelo amor de Deus. Tentando defender as pessoas. Você está me amarrando mesmo. A gente está mais poderoso. Você está me amarrando mesmo. Quer x1, Nubi? Agora não. Hum, tão poderoso agora. Mas sim. Quer dizer, tipo... Sempre vai ter gente que vai ser mais poderosa que a gente Tentando usar o poder delas pra machucar os outros. Que nem você tentou hoje. E sempre vai ter gente tentando ir na contracorrente Que vai acabar se provando mais poderosa. Que nem a gente. Poder qualquer um pode ter, mas... Pra o que você usa o seu poder? Porque dizer só pra machucar as pessoas é algo... Às vezes eu uso pra destruir coisas. Sim, isso aqui só vai fazer a resposta de as pessoas terem a gente machucar de volta. E você quer se machucar. Ele olha assim pra vocês. Vocês não acabaram com o nariz daquela... Daquela outra lá? Sim. Ela tenta machucar a nossa amiga, a gente não respirava. É, nunca mais vai respirar direito. Sabe o que acontece com o nariz quebrado daquele jeito? Asma, provavelmente. Você não tem como ter certeza se ela não vai respirar mais ou coisa assim. Não sei se você já ouviu falar, mas assim... Já que você doa, tá só bebendo de fogo e tal. Mas... Nas aldeias da água tem... Dobra de cura. Se ela procurar a pessoa certa, ela tá sarta. Ninguém tem dinheiro por aqui. Esse lugar tá tudo fodido. Você falou de dinheiro? Tem gente que faz coisa sem ser por dinheiro. Nem tô falando a você. Você é muito ingênuo, garoto. Olha onde é que você tá. Olha o teu redor. Eu falei aqui? Eu não falei a aldeia? A aldeia do norte, a aldeia do sul. Ou será que o gelo entrou no seu ouvido? Pô, você quer que eu vá longe, hein? Eu falei você? Eu falei da dobradora com o nariz quebrado. Ela não vai sair daqui nunca. Essa conversa tá indo pra... Muito bom. Posso ir embora? Não, calma. Claro que não. Tipo assim... Quem... Quem fez você se sentir que você não tinha poderes, controles da sua vida? Ele fecha a cara assim pra ti. A tia olha pra cair e tipo... Nice. Tô aprendendo. Orgulho. Porque eu entendo qual é o seu sentimento. Você poder machucar de volta todas aquelas pessoas que machucaram você. Mas você não vai. Porque esse ódio que você tem dentro de você, essa falta de controle, você não vai conseguir de volta tirando o controle das outras pessoas. Você consegue sua paz de volta, sua felicidade, quando você faz coisas que te deixam feliz. O que que te deixa feliz? Além de destruir, é claro. Ah... Puxar ferro. Olha, que ótimo. Você pode puxar ferro. Você é forte, você vai... Bosta os seus músculos, puxa ferro sem camisa. Entendeu? Porra. Maravilhoso. Né? Eu olho assim, procurando pra você um terninho assim. Não, assim, e na verdade, tipo, essas questões de os dobradores é muito mais por reclamar que as pessoas que não usam dobra estão tomando conta. E você gosta de puxar ferro, não precisa ser um dobrador de ferro pra fazer isso bem. Uhum. Exatamente. Dá um sorrisinho. E aí começa reassuring. Vocês, tipo, encurralaram ele completamente, ele não sabe nem mais o que fala o que fazer. Tá completamente a missa de vocês. Falando com amor. Toma. Bom. Acho que pode soltar ele. Mas se você tentar essa gracinha de novo, a gente vai bater em você de novo e da próxima vez o Yuka te congela de cabeça pra baixo. E não só isso. O Chank não faz bem. Da próxima vez eu não garanto que eu vou te congelar na verdade, porque, assim, tem uma pessoa aqui e ele vai apontar pra ti, ó. Que vai te provar que não é preciso dobra pra ser forte não, tá? E não é porque você é grande que você é dois, três. Escorrer malagra, né, senhor? Ai, obrigado. Daí, tipo, começa a fazer, tipo, uhum. É, tipo, é, tipo, estamos... Não, pera aí, a gente tá no interrogatório. Tem que fazer coisa. Não pode ser forte. Tá, eu... Aí vocês notam que ia formar uma multidão ao redor de vocês, tá? A galera toda muito entretida com essa troca de palavras, assim. No começo a gente, ah, pega, pega, arranca as pernas, assim. Aí tem todo mundo, tipo, pensativo, assim, agora, tipo, caramba. Acho que eu vou mandar uma carta pro meu pai. Ai, vou falar, eu amo, aqui eu amo minha mãe. Sai. Tem uma avó ali dizendo que ela não pode ficar renegando uma neta dela, porque a neta dela não é dobradora. Não. Gatilhos. Ó, eu vou te soltar. Mas, ó, eu tô falando sério. Da próxima vez que você arrumar essa palhaçada, eu vou jogar a tia em cima de você. Ah, eu nunca mais vou te ajudar. Eu vou ver você na minha vida, pode ter certeza. Acho bom, hein. Mas é só me ver, não. Não é só ver a gente. É não fazer essa palhaçada. Entendeu? Arruma um jeito na tua vida, vai fazer as coisas que é direita. Vai puxar. É, vai puxar, puxar, aí. Solta ele. Aí ele vai. Solta ele do gelo. Pode falar, pode falar. Isso, o Yuka vai pegar, assim, vai ter gelo. Ele vai fazer algo, tipo, é um movimento bem cortante, assim, sabe? E aí a prisão de gelo, que tá bem alta e tal, ela vai, tipo, desfazer tudo. Vai ficar uma poça de água, assim. Ao redor de geral, inclusive. Ele caiu um pouco de água, assim, em vocês, gente. Desculpa aí. Vou dar uma lançaadinha nas mãos. Tá bom. Ele vazou? Ele foi embora? Ele pega o guandal dele, amarra, assim, uma... um pano que, né, pra proteger a lâmina, que ele tava carregando antes, tinha jogado no chão. E vai olhando pra você, especialmente pra Kairi e pra Tio, assim, tipo... Tipo, ele vai indo, aí, olha, vai indo, olha um pouquinho. Ah, eu dou um sorriso satisfeito. Acho que é, acho que é super bom. A gente pode voltar nessa hora? A gente pode voltar nessa hora, assim, vai pegar eu falando o seguinte, eu acho que a gente vai ver esse cara de novo, mas eu espero que vocês tenham certo. Aí, vocês tão vendo o tipo, o cara tá indo embora, assim, deixaram ele sair, deixaram ele ir embora. Oi, de novo, não sei o que eu já falei essa merda de novo, vamos fazer para a vida. Não tô confiante. Ah. Oi? A gente deixou ele ir. Vocês deixaram ele ir? Parecia arrependido. Eu falei, eu acho que ele vai ver ele de novo. Mas, assim, eu já avisei, entendeu? Na próxima vez, aí eu vou deixar as meninas pra terem nele. E dessa vez eu consegui, ele não entendeu isso. Mas eu consegui ele. Tio, faria sentido deslocar o teu equilíbrio para a Forgiveness? Acho que sim. Porque eu não entrei em ação contra ele, né, eu tentei argumentar com ele. Primeira coisa que tu foi fazer foi diretamente conversar com ele. Exato. Então, se você concorda, marque ali. Concordo. Mais um. Eu não entendo, sim. E bom, o Kenshi deve dar óbvio. Chegam ali, o cara for liberado. Acho que o Kenshi ia falar alguma coisa. Não, eu não, o Kenshi não. Eu só tô pensando na minha cabeça que, enquanto a Kairi tava cutucando na minha cabeça, o Yuka deixou eu ficar pingando uma gotinha. É simples, o Yuka não tava se dando o trabalho de manter muito, entendeu? Então, assim, se gotejar, se machucar, é problema dele. Então pode ser, ou de repente, uma parte meio finquenta, porque o cara já tava todo assim, né? Não tem como dar mais, hein? Vai dar filha que é... Mas o Kenshi tá de cozinhar. Esse dia, definitivamente, não tá como eu imaginei que ele tá ali. Eu imaginei que a gente ia bater no cara, ia meter o pé e ganhar um dinheiro fácil. Mas, enfim, vem uma outra questão. Você ia bater num cara rendido? Não, eu não achei que ele ia se render, essa é a questão. Mas ele tava no gelo. Agora, pô. Não vai ser. A gente batendo nele um pouco. O cara falando, pô, quem que é briga? E eu tava assim, falando, pô, mano, eu quero, tá ligado? Eu imaginei que eu ia sair na mão com ele. Acabou que eu saí na mão com a outra mina, eu trouxe ela num pug, pobre, coitada. Eu não queria fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim. Se tu quiser, a gente pode brigar agora, só cinco minutos de empurrada, assim, perdem a miséria. Não, 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 tudo bem, tudo bem. Mas eu não tô afim de apanhar hoje também. Enfim. Você tem muita raiva reprimida, hein? Você quer um abraço? Eu olho assim pra tio. Cara, o Debra da Ação passou. Pro lado, assim, meio que abriu espaço pra luta, sabe? Tipo, ele dá um passinho. Enfim. Eu fui falar com a véia. E a véia veio com um papo torto. De, tipo, pra meter o pé de bacia em C. E eu não entendi muito o que a véia quis dizer. Eu acho que ela quis dizer pra você meter o pé de bacia em C. Sim, pô. Isso, essa parte eu não entendi. Essa parte eu não entendi, eu não entendi o porquê. Enfim, a véia falou pra eu encontrar com a véia. Aí eu vou encontrar com ela. E ela falou que podia chamar quem quisesse. Você gosta das mais velhas? É por isso que você não olhou pra tio. Você gosta de gente mais velha? Eu não sou isso. Mulherão é experiente. Hã? Não, sim. Porém, não essa. A questão... É, não. A véia veio com uns papos meio obscuros. Que tem... Que tá dando merda em algum lugar. E aquelas coisas. Eu vou falar com a véia. Porque no ruim é ruim. Eu saio na mão com ela, apanho, vou preso. Mas isso aí é coisa minha. Se vocês quiserem também, desculpe, pô, bota e tudo. Se não... Pô. Foi maneiro conhecer você. Mas eu tô curioso. E eu não tenho nada pra fazer mais tarde. O bar só abre... Sei lá, o bar abre às oito. A véia falou que era pra encontrar no Corro do Sol. Eu tenho mais que dizer, mas eu quero muito isso. Eu quero. Saber qual é a dela. Primeiro que você ainda nem me contou sobre aquele cara lá, né? Do seu contato. Ele falou que não ia ter daí, mas teve. Então, nessa hora que a gente, ele fica até mais sério. Ele tipo... Inclusive, eu devo desculpas. Meu contato também passou uma informação errada e eu coloquei vocês em um período de recessão. Informação errada. O cara falou que não ia ter daí. Pô, aparece a chefona. Ressuscita! Tem pegado. Mas ela não fez nada. Desculpa, tio. Isso não é só que... Quem deu a informação errada foi ele. Eu só tô falando isso que eu quero informação, tá? Eu não tô falando tipo, ai, você... Eu também não sei quem era o cara, não. Não, isso off-game. Off-game. O contato, né? Não, no em-game ia ser pegado. Não, tranquilo. O NPC sem nome... É, NPC, NPC... O nome dele é Lee. Zucco, escolhe aí um nome importante, um genérico, assim. Lee. Beleza. Tá, valeu. Mas o... Mas aí, desculpa por esse erro. Eu tô... Eu acho que falar com ela agora talvez seja melhor do que outros da Lee apareçam no nosso caminho. Não, tranquilo. Que eu acho que é o que vai acontecer. E eu não quero falar com ele, mas eu não. Eu só quero saber mesmo, entendeu? Quem era aquele cara. Enfim, qual é a da Lee hoje em dia, na verdade? Porque a gente só escuta falar, assim, muito por alto. Quando escuta. Não é mesmo. Eu digo que eu também não sei muito, não. Isso é inclusive uma coisa que eu quero fazer no meu cabelo. Como assim, cara? Você cheio de contato lá dentro? Mas eu saí porque o bagulho tava meio obscuro. Num dia você fala, ah, vamos proteger o cidadão. No outro você tem que chegar pro cara e falar que, pô, não existe crime. E aí você tem que apagar o cara. Você tem que fazer uma lavagem cerebral. E aí você fica meio tipo, pô, velho. Meio bagulhice. O bagulho tá meio errado. E aí, a gente tá obrigado a sair. Tem que o quê? Polícia, né? Você fala a lavagem cerebral do cara. Nesse momento, a gente vai ir fechando essa cena. Eu vou fazer uma pausinha aqui de cinco minutinhos. A gente ir aos banheirotes. Tomar uma aguinha, tomem água. E já voltamos com a nossa mesinha maravilhosa. Tá bom? Vamos dar pausinha. Oi. Falta só a Alec, mas a Alec já está chegando. A Alec já está vindo. Enfim, agora podemos retornar às atividades avatarísticas de hoje. Alec, você nos escuta? Ground control para Major Tom. Aqui no meio, tá dando um kit pra full. Aqui também. Perciam só cinco pessoas. A Japãozinha, eu estarei a comer um sorvete de banana. Ai, eu que caralho. Sorvete de banana? Eu que fiz. Ai. Que nice. Outro nível aqui. Aprendi a fazer sorvete, tá bom. Ai, como faz? Como faz? Bota tudo no liquidificador e depois congela. É o meu jeitinho de fazer. Vou continuar com a musiquinha mais tensinha aqui. A véia falou do lugar que a gente se conheceu e eu tô imaginando assim... O que que essa véia tá mandando? Eu imagino que seja no lago Laogai. Só pra ter... Como é que eu posso dizer? Vibes. Vibes lendo de hang. Vibes lendo de hang? Tu vai querer macetar a véia? É isso mesmo? Que isso? Não, essa véia não. Talvez outra véia. Essa véia não. Como assim? Ela é mó gata. Se fosse uma rama da vida, ele encarava, pô. Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Que isso? Dobrar o sangue direto pro pau. Ai, passamos a minha noite, então o Luiz está em modo Rasputin. A dobra mais poderosa que existe. A dobra do prisão, né bicho? Mais eficiente que Viagra. Porra. Muito bom. Eu sou o Miço com a dobra da sentada que daí... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Barra banho em mim mesmo. Ai, ai, deixa eu tentar botar a Lake de novo aqui. Essa véia dá umas vibes Lady Butterfly do Sekri, inclusive. É verdade, né? Eu gosto bastante. Eu amo Lady Butterfly. Apanho pra caramba pra ela, mas é uma... Vamos, vamos prosseguindo. Vamos tocando. É, a Lake uma hora consegue. Muito bem. E ai? Como é que é? Cortou a cena? Cortou a cena? Tipo... Assim... Lavagem cerebral? Daí tipo, corta a cena. E ai nós vamos para o setup. Por do sol. O lugar onde você conheceu a véia. Onde é? Que tipo de cena que é? Eu imagino... Que seja tipo... Em algum... Em alguma esquina assim, tipo... Como é que eu posso dizer? Algum lugar no meio da cidade. Mas tipo... Aquele lugar bem urbano. Mas não tipo... De gente passando. Mas tipo... Uma parada residencial e tal. Tipo... Ah, no máximo tem uma feirinha ali em outro nível. Aquela parada bem tipo... Anel exterior de Bacin C, sabe? Uhum. Tipo... Ali é onde... Tipo... Onde que a gente tava no momento que a véia... Tipo... Apareceu na vida dele. Tipo... Que eu imagino tipo... No background de agora. Que ela apareceu. Que ela que tenha recrutado ele. Ou algo do gênero assim. Tipo... Ou alguém assim. Próximo. E... Seria tipo... Sei lá. Eu imagino que num telhado. Alguma coisa assim. Uhum. No meio do... No meio do pôr do sol ali em cima do telhado. A galera passando ali. A gente indo pra casa. Comprar repolho. Essas coisas. E esperar... E esperar a velha chegar. E a velha afiar, caralho. Tá vocês num cenáriozinho com telhados então. Ó. Ó mapinha. Carrega mapinha. Carregou, carregou. Olha aqui. O que tá indo? Um dia vai. Ó viado. É. Eu tô ouvindo água. Opa. Opa. Se vocês tão ouvindo água. É que eu consigo botar. Uma fonte dele aqui. Tá bem baixinho. Mas dá pra ouvir. Aí. Aí. Fechou. 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 Está perfeito. 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 Perfeito não. Porque é. Agora tá aqui. Tá perfeito. Não sei quando essa internet vai cair de novo. Ah. Vai dar bom. Vai dar bom. Eu acho que... Desculpa. Demora aqui. Não. Não. Relaxa. Eu consegui voltar a tempo. Mas a internet não tá mais não. Pelo jeito quase todos. Os problemas técnicos vão ser desse lado aqui. Ah. Você se surpreenderia. Às vezes fica a Luiza sem luz. Morar não mata, né? Muito bem. Vocês estão... Me faça a cena de novo. Que a gente... Estamos ali. Em cima do telhado. Imagina aquela formação. Tipo. Aquela formação bem feia. De tipo uma coisa. Como é que é? Cena. 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 Todo mundo cozando. Olhando o pôr do sol assim. Tipo. Cara. Embarrado assim. Não queria tá aqui. Mas a véia chamou. E é isso aí. Em pontos estratégicos. Que conseguem observar vocês de qualquer ângulo. Tem. Quatro da Elise. Mas tipo. Bem ao longe. Sabe. Que é aquele chapeuzinho. Característico. Então é... Esse povinho aqui que você confia. Eu só confiaria no cachorro. Não. Eu também. Você tem certeza aqui. A gente tá tipo colado nela? Colado não. Eles tão perto. Próximo. Só frente pra conversar. Tipo. Ela tá meio que na pontinha. É. Uhum. Uhum. Olha. Eu confiava na galera do Daily. Não deu muito certo pra mim. Então assim. Eu tô dando uma chance de respirar novos aves. Você sabe que o. Que o. Rei Kuei tá nos últimos né. Não que ele esteja muito velho. Mas ele tá meio caquético. Já era. Não batia muito bem na cabeça. Agora tá. 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 Já faz tempo que não é ele que. Que governa direito. É. A. A herdeira. Tá. Tá conseguindo. Ter uma boa presença. Mas esse é o problema meu filho. A herdeira. Ela. É meio lelê da cuca. Ela tá propondo umas coisas meio arriscadas aí da política. E quer refazer a Daily com uma polícia secreta. E tá querendo. Obrigar todo ex Daily. A se alistar compulsoriamente. Eu vou vazar amanhã nesta porra. É. É. Sensato senhora. Você tem uma sabedoria realmente que conduz com idade venerável. É. 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 Você acha que. A herdeira estará disposta a nos procurar fora de Basin Cé. Ela não vai ter poder fora de Basin Cé. É. A organização federal do Quino da Terra é uma bagunça. A criminalidade está brava. Mas. O que vai acontecer é. Agora que. O movimento da restauração e da armoria terminou. Que o Rei Kuei. O. O. Era Rei Zuko não. Fire Lord Senhor do Fogo Zuko. E o Avatar Aang. Terminaram. Culminou na. Na. Na nova. Cidade da república. E das. Nações independentes. Unidas. Acabou o movimento. Finalmente. O Rei pode descansar. Mas a. Rainha já tá. A futura rainha né. Não vai demorar muito pro velho dançar. Já tá querendo dissolver parlamento. Já tá querendo. Dissolver qualquer tipo de corpo. De corpo governante. E ser um autocrata. Eu não tô afim de passar por isso de novo. Ok. Eu fiquei tipo. Eu viro pro grupo e falo assim. Desculpa gente. Eu achei que a véia queria falar alguma coisa mais. Pertinente pra geral. A véia não. Madame. Eu gostei dela. Eu não conheci ela né. Não precisa ser esse tipo de insubordinação. Da Eli. Tô chocada. É por isso que eu saí. A véia também saiu. Então tá valendo. Eu não saí aí. Eu tô dentro da Eli. Eu posso te dar ir lá. Muitas vezes. Que isso. Minha senhora. São 5 horas da tarde. É meia noite em algum lugar. Eu tô olhando com os olhos brilhantes pra ela. Eu quero ser ela. Se eu não crescer. Então eu acho que a Rilda tá meio chocada. Tipo. Eu não acredito que uma pessoa. Ainda mais eu sou velha. Que tem uma cara de ser pomposa. Da Eli. Uma música que eu sei assim. Essa hora. Amada me vai pra onde? Vai pra puta que pariu meu filho. Eu não vou te contar. Não vou contar pra ninguém. O que eu posso fazer por você é o seguinte. Vai pra puta que te pariu. Caralho. O meu presente de despedida. É. É. Eu talvez. Tenha. Acidentalmente. Caído alguns sacos de ouro. Do reino do meu bolso. Do cofre real. Toma. Ela joga pra ti um sacão pesado assim. De várias moedas. E te dá um pergaminho em bambu. Aqui. É onde vocês podem encontrar. A dona do. Do. Da. Da. Da estação de. De desgoto que vocês. Salvaram ali. Ela mora. Um. Uma propriedade fora de Bacin. Talvez ela. Possa recompensar vocês de alguma forma. Só apresentar esse pergaminho. Mas eu não demoraria muito. Eu vou amanhã. Porque. Nunca se sabe né. É. Acho que é. A melhor da sua mente. Eu vou tentar ir lá o mais rápido possível. E depois eu meto no pé. Não sei se vocês não têm problema. Mas eu. Tipo. Eu dou aquela. Agradecida mais respeitosa pra véia. Tipo. Valeu. Tipo aquela baixadinha. Valeu véia. É. É. Não sei se. Ela dá uma olhada assim. Pro grupo assim. Ela se aproxima de ti. Olha bem nos teus olhos. Se você vai liderar esse. Se você vai liderar esse. Esse pessoalzinho. É bom você. É. É. E perdigar mais. Deixar a coluna mais retinha. Usar o brinco pra trás. Eu. Eu. Entendi um tempo atrás. Que de repente. A liderança mais rígida possível. Talvez não seja a mais. Eficiente. É. Só a postura meu filho. Só falando de postura. Não. 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 Acho que já chegou realmente a hora da senhora se aposentar. Cê tá muito raburrando. Eu não tenho ideia. Isso que. Isso que eu tô. Tô fumando minhas ervinhas aqui direitinho. Imagina se não tivesse. É. Pois é meu filho. Tô te passando as ervas erradas. A moça. Cê precisa de uma gente. Pra acalmar. Olha isso. Se quiser eu conheço algumas pessoas. Olha. De graça. De graça até. Até dobra de sangue meu filho. Tô calmo porra. Essa. Essa véia. Se tivesse dobra de sangue. Usaria. Usaria. O Ken Chihili. Ele já tá meio de saco cheio. Enfim. Vamos indo. Tipo assim. Vamo lá cobrar a dona do esgoto, vamo? Foi tão decepcionante. Posso ficar com seu chapéu? Ela vai sem sair... É... E joga assim pra ti, fazendo um... Um... Obrigada. E ela olha pro Kenchi assim, ó. Tua responsabilidade, se reconhecerem ela... Me der merda, a culpa é tua. E ela vai embora. Cara, eu imagino tipo, Kenchi olhando por eles e eu digo, velho, filha da puta. Aí corta no puro. Muito bom. E agora... Nós vamos encaminhando pro encerramento da mesinha de hoje. Então a gente vai fazer os movimentos de encerramento e tal. A gente pode fazer tipo... Um epílogo entre aspas, né? Tipo, uma sininha pós-créditos aqui. Pra setar mais ou menos onde tá o planejamento dos personagens. Que eu acho que PBTA funciona melhor... De uma forma não contínua, sabe? Tipo, cortar um de cena em cena. Uhum. Mas o que eu tô acostumado a fazer com outros RPGs. Então vamos fazer os movimentos... De encerrar a mesa? Responder as perguntinhas? Quem quer conversar? Luiz, tu que tá de chapéu novo? Tem que botar no desenho. Tem que botar no desenho. Tem que botar no desenho. É... A cena... A cena final vai lá pra ele. É olhando assim pra chapéu. É... Vou ter que arranjar alguma tinta pra pintar isso aqui. Senão fica muito na cara que eu daí. Aí eu vou... Aparece ela pintando, acho que... De um aberbelhado escuro, assim. Pra ficar menos gritante. E vamos lá. Você aprendeu algo sobre o mundo? Aprendeu que os Daili fazem em lavagem cerebral. Não, mas eu acho que eu aprendi... Eu acho que eu aprendi sobre empatia com a Tio. Eu quero um. Vamo lá. Marque um crescimento. Você parou uma ameaça? Sim. Olha ela. Consegui três caixinhas. Vamo lá. Muito bem. Você guiou um companheiro até seu equilíbrio? Não. Não foi isso. E a última é... Você... Você conseguiu levar um amigo para... Ai meu Deus, gato doida. Tá que pariu. Infeliz. Apareceu direitinho, veio o cagado. Vendo o cagado. Vendo o cagado na mesa. A gata é muito doida. Vamo lá. Teve uma mini reforminha aqui hoje, dentro de casa. A gente tosou um monte de poeira. A filha da puta foi lá e se enfiou na poeira. Ela tá até mais cinza. Tem que dar banho nessa porna. Segunda vez que eu vou ter que dar banho nessa porra dessa gata. Terceira. Que dá outra... Pra outra vez, ela é cara privada. Corna. Que dá. Enfim. É... Você levou um dos seus amigos para o mau caminho? Levei? Acho que não. São vocês que tem que perguntar o que é responder. Eu não falo nada. Eu não digo nada. Eu não digo nada. E aí? Quem que é agora? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então. Deixa eu ver aqui. Primeiro são as perguntas gerais, né? Uhum. Você descobriu alguma coisa desafiadora e complicada ou enfim, evitante sobre o mundo? Eu acho que sim, né? Tipo, na verdade bastante. Porque tem essa situação aí da Dylee e a gente tá fugindo da Dylee e tudo que quer. Enfim, né? O negócio também tem? Acho que sim. Uhum. Fora essa. Você parou uma ameaça perigosa ou resolveu um problema da comunidade? Sim, sim. Marca dois ou marcação? Marca dois. Não. Tipo, na mesma pergunta é uma só. São duas perguntas diferentes e tu marca dois. Ok. Então. É... Consegui um companheiro para o equilíbrio? Não. Então. Ainda não, né? É... Da minha pergunta, também não. Que é tipo, se ele assumiu que tava errado ou devia ter escutado alguém. Até então não. Então, né? Mas, eu queria perguntar o seguinte. É... Daqueles drives que eu tenho que botar e tal só. Eu vou botar como se fosse uma pergunta, tá? É... Eu acho que tanto stand up to someone abusing their power. Eu acho que seria. Porque, né? É uma pessoa super forte, né? O cara todo grandão. Todo... Enfim, dobrador de fogo. Querendo atacar civis, né? E também... Um... Que eu queria perguntar, na verdade. Se eu marco ou não. É que eu botei tipo... Pull off a ridículo stunt. Eu não sei se seria realmente ridículo ou não, né? A coisa da... Da... Prisão de gelo. E aí... A gente... Principalmente Cairi... Pentelhando o cara. E Cairi... E o... Tio... Passando um papo no cara. Seria ou não? Tipo, marca ou não? Esse... Grupo é com vocês. Ai, gente. Eu não sei. Mas eu vou marcar. Eu quero crescer. Eu acho que... Eu tenho que ver se essa pergunta é a pergunta de crescimento. É uma pergunta de crescimento? Se sim... Então... É... Sim e não. Porque não é uma pergunta, pergunta. Mas o meu personagem tem tipo uma listinha com várias palhaçadas. Um monte de coisa doida que ele tem que fazer. Que conforme ele faz quatro, ele... Avança. E tem que pegar outra e tal. Aí marca crescimento como se fosse tipo uma pergunta de crescimento. Acho que eu vou marcar sim, gente. É... Eu acho que sim porque a gente derrotou o cara de um jeito que foi... É... Quase que humilhante, né? Foi humilhante, né? É... Caralho... Fala... Chamaram o cara de pau pequeno assim... Nauvivaço. Roliquilada. Sem pena assim. O cara saiu lá triste. Assim... O maluco achou que ia ganhar o dinheiro e o maluco saiu com a crise desistencial. Sou obrigada por ter pena? Não. 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 Sem pena. É... É a mesma pergunta, se você guiou alguém com o balanço ou se você terminou a sessão no centro. Eu não sei, coloca aqui 100, teria que ter marcado comigo aqui como você, porque não aconteceu nada. Tu terminou a sessão no centro? Não, tu terminou a sessão no centro, tu mudou o teu balanço? Mudou não. Então, pode marcar. Pode marcar? Ah, então tá, então é isso aí. Pode então, gente. Cresceu? Cresci bastante, porque eu já tava com dois marcados, agora foi um. Deixa eu ver aqui. Acho que não passa, né? Acho que só completa, avança. Mas são três, não? É, são três. 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 Então, teoricamente eu marcaria hoje, deixa eu ver aqui, quatro, cinco. Só que eu já tava com dois marcados, eu não tinha marcado do centro do outro, então eu teria sido três, na verdade. Mas, nossa, acho que avancei até meio rápido. Então, você marca quatro no crescimento, você faz um crescimento de avanço, um growth advance. Ok. É, não, no caso, assim, eu falei cinco no total, não de tipo, deu cinco. Seria dois crescimentos? É isso que eu queria saber. Não, não, não só. Não. Aí tu marcou ali, tu preencheu, nesse final da coisa. Deixa eu ver aqui na parte dos 110. Ah, eu... Aquele já tava com dois antes. Quer dizer, eu ia encontrar o do centro, que se não seria três, mas... Nossa, a aventura tá sendo convenientemente útil para os crescimentos do trigo, cara. Bom, Rafa. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que sobre as perguntas... Eu acho que sobre as perguntas, talvez a primeira e a segunda, né? Se ele aprendeu alguma coisa interessante, desafiadora. Acho que essa situação de Bacicê pode contar, porque meio que tá meio que nos bastidores do poder isso, né? Então, acho que isso contaria. E eu não sei. Eu acho que... Eu não sei se naquela troca do combate conta como parar uma ameaça ou não. Porque foi só uma ação, na real. Acabou sendo a última, mas... Cara, você parou uma ameaça perigosa. Foi pro Kenshi, mas... É, não precisa ir pra ele. É, e assim... Foi pro Kenshi por enquanto, né? Porque a intenção dela depois era mirar todo mundo, que dobrava. É. Acho que dá pra buscar assim. E... É beleza. Eu marquei aqui. E a última, e a pergunta do playbook, não é. Que é... Pelo menos não ainda, né? Que, tipo, se eu perseguiu um desejo ou objetivo próprio para além de proteger alguém. Tipo, eu acho que não rolou. Embora, tipo, rolou a sementinha ali na cena, mas não aconteceu ainda. Então, ele tá só olhando pro... Olhando pro... Pro... Inclusive, viu, que eu tenho... Qual que é a sua cena final, na real? Além das perguntas. Então, né? Eu tava pensando nisso. Tipo, porque ele tá todo arrebentado, né, gente? É... Eu queria botar ele pra agradecer a tio por ter protegido o... Meu cachorrinho. Aí, assim, como ele tá amascado e tal, tá com muita fadiga. E eu não tinha comentado antes, eu tinha esquecido até de comentar, mas ele é PCD. Assim, às vezes, ele precisa usar uma bengala e tal. Aí ele vai tirar a bengala dele do centro de atividade dele. Vai abrir a centro, vai andando meio escorado. E aí vai conversar com a tio. Só isso mesmo, sabe? Fala assim... Pô, eu vi o que tu fez pelo meu cachorro. Eu sei, você podia ter ignorado, mas... Cara, eu nem sei como é que eu seria, sabe, sem esse cachorro olhar tudo pra mim. Obrigada de verdade. Bom... É... Por ver o quanto ele significa que vai proteger. Tamo juntos. Desculpa, eu nunca esqueci de ouvir. É por ver o quanto ele significa que vai proteger ele. Tamo juntos. É incrível. Aí ele vai dar um abraço, né? Talvez, tipo... Você pega um pouquinho de surpresa, mas... Pedindo um abraço. Tá, eu acho que... É isso, amizade. Eu acho que o do Dev, a cena dele, na verdade, é... Meio que vendo isso, até, do Yuka. Tipo, não sei se o Yuka é uma pessoa muito emotiva... Em termos de pessoa? Não sei. Médio, depende da situação. Mas... Uma situação bem, né? É, então eu acho que ele vê isso meio... Meio felizinho, assim, na real. Esse abraço, esse cumprimento, assim. E aí ele termina só, sei lá, terminando de enrolar, reenrolar. Ele também tá um pouco quebradinho, né? Terminando de reenrolar, assim, as faixas no braço e... Ele para meio que olhando pra perna, saca? Tipo, pro pé, assim, meio... E aí acho que bate um flash do salto que ele deu e do deslocamento de ar, assim. Na hora que ele saltou pra poder fazer a defesa lá, ele fica só meio que pensativo enquanto ele tá enrolando, assim, no braço. Eu acho que é isso. Coisa linda. Maurício. Mutado. Eu tô mutado. Vamos pras perguntas. Se eu aprendi algo desafiador, exciting ou complicado, eu até, tipo, incluiria essa coisa do Besson C, mas muito mais de descobrir que... Sobre a supremacista em Crank Town. Que... É bastante importante essa cidade pra Tilda e... Que agora é a Cidade República, né? Exatamente. Tipo, é super recente. Então, muita gente ainda chama de Crank Town, mas, tipo, já tá formada, assim, a organização, já tá formada a capital. Eu até peguei uma imagem aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês no mapinha. Como estaria o início, né, da Cidade da República? Antes de ser aquela metrópole absurda. Ela é, tipo, é isso, sabe? Tipo, é um lado só da coisa, porque a Cidade da República é, tipo, é uma ilhona no meio, prontos, é tipo... Né, essa, essa, assim, é a referência que eles pegaram de Manhattan, descaradamente, mas... De resto, Shanghai, aí. Diga aí, Igor. Não, pergunta. Que recém deu o sub aqui no canal, aliás, viu, 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 viu? É, gente, eu dei antes da live, só que só bateu a ideia. É... Nessa época, tipo, só pra eu ter uma noção. Nessa época já rolou aquele bagulho lá da Angecora, do Iacone e tal? Não, não. Ah, não, o do Iacone... Do Iacone, boa pergunta, na real. O Iacone, acho que é... É só pra eu me localizar um pouco na linha do tempo. Tipo, se o Aang ainda... Se o Aang já é Dilf, se o Aang tá novinho. Aang falta... 20 anos pra morrer. Tem uns 30, 40 anos, pô, já... É? Já rolou, já. Ah, não. Não, não, não. O Iacone já rolou. Já aconteceu. O Iacone faz uns... Quase 10 anos. Foi 128 AG, né, após o genocídio. Vocês estão em 135, 138, ou quase 140, mais ou menos. Por aí. É só pra ter conhecimento de mundo mesmo. Beleçura. É, saber que ela tem coisa acontecendo lá na cidade é algo importante pra ela, então eu imagino que sim. Já marquei aqui. Parar uma ameaça perigosa, resolver um problema de comunidade, eu imagino que sim, porque um, a gente acabou com esse cara, e dois, a gente conseguiu convencer as pessoas em volta a repensarem a violência. De ao invés de matar o cara, deixar ele ir. E o companheiro não, terminar a sessão no centro também não, fui mais pro Forbidden. E a pergunta do playbook é se eu melhorei as vidas da comunidade ou do cidadão comum. Lembra, não sou eu que decidi isso, sou vocês. Sim. Né? Sim. É, eu acho que sim. Fazendo as pessoas ficarem de boinhas. Então, seria... Terminaria com 4 de growth, mas não passa do 3, né? Tem que consumir esses 3 antes. É, eu acho. Rapaz, assim, o negócio foi tão forte que... Que os amigos que brigaram, Bebato, estão pedindo desculpa já. Ah, cara, desculpa o que eu tô pirando. Eu vou ter a cidade inteira pra pensar. É, tipo isso, vocês fiquem pensando o que vocês fizeram enquanto eu vou, bora. E a cena final de Tio? A cena final de Tio, na real, eu ia perguntar se não poderia ser a cena inicial na próxima sessão, que é ela conversando com a Kairi. Pode ser não, tipo, né? Tu pode fazer, acertar, tipo, ah, vocês sentaram pra tomar um chá, tu chamou pra tomar um chá, sabe? Não precisa acontecer a cena só, é só um indicativo do que vai rolar. Então a Tio, ela vai... Quando o pessoal tá, tipo, se arrumando ali pra ir embora, eu imagino que a Kairi, tipo, morre próximo, a Tio vai aparecer com, tipo, um cobertorzinho e um golezinho de chá e... Me acompanha um chá ao luar? Eu? Hã? Assim? Hã? Ok. Daí, tipo, quando tu, tipo, talvez fique um pouquinho hesitante, ela vira um pouquinho e tem uma garrafinha de bebida alcoólica do lado. Goró? Já de cevada. Igor? A minha super... As perguntinhas, vamos lá. Aprendeu algo challenge, insight, um pouco complicado? Eu creio que sim. Mais sobre o rolê da nova rainha, mas... Acho que, tipo, política externa, vou ter que mudar da única cidade que eu conheci na minha vida, tipo... Nervouser. Parou um problema ou resolveu um problema da comunidade? Acho que sim, né? Acho que geralzão. E o Terminei e a Sessão no Centro também. A pergunta do playbook, eu não sei, porque é, tipo, se eu ajudei um companheiro em algum sucesso significativo ou se eu liderei o grupo em algum significante sucesso coletivo. A gente tem um sucesso coletivo, mas eu não acho que a gente exatamente liderou. Eu acho que tu nos guiou pra essa tarefa. Ah, você ajudou porque se você não tivesse tirado civis, Yuka ia focar nisso, entendeu? Ele nem ia ter jogado o cachorro no centro do cara. Se tivesse notado civis lá ainda. Tu vai saber se aquele cara ia ter fogo de graça. Pensei no Yuka pegando o cachorro e tacando, assim. Eu pensei nisso quando o Alec falou sobre jogar tio no cara. Mas o Yuka falou tudo pra fora, também, assim, eu ia pegar tio. Eu escolho você. Ah, não, mas acho que de qualquer maneira não para no 3, né, pela sessão. Então, tá valendo. Então, podemos upar? Podem upar. Yes. Mas nós, é, é, a gente vai, até vou falar aqui, né, que nós vamos transferir para o Fount, porque paga no cu do Rovinch. Fuck o Rovinch. Mas é isso aí. Eu desejo coisas boas para o Rovinch. Kenshi, a cena final. A cena final dele, é tipo, eu imagino que ele esteja indo embora, ele indo um pouco pelo telhado, para num telhado um pouco mais alto, ele olha, tipo, para a luva de terra que está toda quebrada, meio que desfaz ela, assim, caindo a poeirinha. Ele olha para a Bacinsei e fica, tipo, é. Parece que agora é uma deus. E ele, tipo, anda um pouco de costas, assim, para o pôr do sol, meio triste, mas, ao mesmo tempo, é, com grandes expectativas para o que vem por aí. Coisa linda, gente. Coisa linda. E isso marca o fim da nossa sessãozinha de hoje. Jogaremos novamente daqui a duas semaninhas. Abrindo aqui. A princípio, no dia 10 de abril. Mas qualquer coisa, eu deixo avisado, esse episódio, para quem está vendo ao vivo, estará lá no YouTube, youtube.com.br Ordem do Dado, né? E você pode acompanhar e cooperar outras lives aqui no trovo.live.org E agora eu passo a palavra para meus jogadores maravilhosos. Igor, suas considerações? Quem é você? O que você mais curtiu da mesa de hoje? É, eu sou o Igor. Como eu disse na outra sessão, eu não estou na internet, mas estou no Twitter. É... Não tenho muitas considerações finais, a não ser de que essa véia foi o ponto alto. Eu achei que eu não ia gostar dessa véia, achei que a véia ia ser vilã. A véia, ó. Ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Não, não, não. A véia é top. E é isso aí. Eu curti a porradaria, mas a véia... A véia é de qualidade, é isso? A véia é de qualidade. Maurício. Bom, eu sou o Maurício Verde, sou ilustrador e tradutor de inglês e português, e do Svess. É, Maurício Verde em todas as redes sociais, tá ali no chat que a Tev colocou. O que eu mais gostei da mesa foi... Esses momentos mais de, tipo... Que foram semeando um pouco da backstory dos personagens. De, tipo, colocar ali o Devna tendo um pouquinho mais de... De, tipo, essa coisa de ter que se proteger em relação ao WGR, a... A Kairi, tipo, fechando o rosto quando fala de Avatar. Tipo, essas... Essas coisinhas que a gente fica, tipo, quero mais informação, sabe? Secretinhos. Coisa linda. Dá pra falar do Cruising Dragons, não? E da mesa nova que vai estrear na segunda-feira? Nossa, eu tô... Eu ainda tô em... Eu tô... Aéreo. Mas, sim, eu sou um dos administradores do Cruising Dragons, a gente também faz live de RPG aqui. Não, aqui não. Quer dizer, na... Poxa. Segunda-feira que vai estrear uma mesa que eu vou narrar, de D&D, quinta edição, que vai se passar no mundo de Runeterra, no mundo de League of Legends. E... Vai ser bem louco. Vai ser o que acontece em Runeterra depois da ruína. Uuuuuh. Que vai ser o último grande evento que foi uma bosta em game. Coisa linda. Rafa. Gente, é... Muito obrigado pelo jogo. Eu acho que a... O combate foi legal. A gente bateu a cabeça ali no combate... Pô, eu só quero te perguntar uma coisa. O senhor está aqui no chat da Trovo? Está seguindo aqui no canalzinho da Trovo? Tá... Eu tô. Tá mesmo? Tá mesmo? Tô sim, pô. Eu só não tô falando nada. Ah, tá. Tá tudo bem. E aí... Mas... Eu acho que a parada que eu mais gostei, na real, assim, gostei muito da fé e tal. Mas acho que a parada que eu mais gostei foi o quão... Episódio de Avatar foi a sensação. Especialmente depois do combate super tenso, não sei o quê. A galera ali cutucando o vilão, reclamando, ganhando ele na conversa, não sei o quê. Isso é muito. Eu vi tranquilamente a galerinha lá do Aang fazendo coisa lá. Tranquilamente. Fácil, assim. Muito fácil. Então, me deu muita vibe de... Putz, Gustavo, eu tô assistindo mais um episódio aqui do desenho. Então, é legal. Então, eu gostei de verdade disso. E isso que o Maurício falou, esses detalhezinhos de personagem, é... Definitivamente são as paradas que eu gosto em RPG, assim. Tipo, as cenas com drama. Eu gosto de drama, né? Então, as cenas com drama, blá, 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 blá. Mas, ah, vou virar a cara agora, que nessa hora, o personagem escorreu uma lágrima aqui no canto, enquanto... Sabe? É aquele detalhe que você fica, tipo... Hum... Escreve uma config aí sobre isso agora, rápido. Explica um pouco aí. Então, é isso. Então, eu tô na internet, no Twitter, é... SR Andela é Narcocruz, falando de RPG, avisando quando começa a beber, aparentemente tem tudo isso, e... E reclamando de beber também. Cheguei esse momento, chegou pra mim, na minha vida. E... Além disso, eu tô jogando lá na... Na roxinha, tô jogando campanhas de Star Force no P2, no canal da Flávia, as do Aquinas Game. E eu comecei ontem, vai ser quinzenal também, uma campanha lá no Pontos Lúdicos, que a gente tá jogando o VG, né? O lançamento lá da Retropunk. E... O jogo é maluco. E isso é muito bom. A gente rolou a ficha toda, todos os atributos, tudo, tudo, assim. Quais doideira, quase doideira. E foi muito bom. E é isso. Muito obrigado, até a próxima. Coisa linda. Alec. Oi, gente. Como vocês já fazem agora, eu acho, né? Então... Eu sou a Alec do Duit. Também, assim como o Igor, não tô muito na rede, só no Twitter mesmo. Então, se vocês quiserem me ver, vêem a minha carinha, entendeu? Só aqui mesmo. Se fosse verdade, tá aqui. Vê o meu computador dando problema, né? Desculpa aí. Já aconteceram coisas muito piores nas nossas sessões. Quando a gente jogava o Crystal Strait no Roll20, com a mesa comprada oficialmente, pagando 25 dólares naquela merda, o Roll20 assistiu, falou, eu não aguento. Eu não aguento a mesa oficial que eu te cobrei pra fazer. Eu não aguento. Tipo, não funcionava tudo. Não funcionava. Não funcionava. Aconteceram algumas coisas muito piores. Fica tranquilo. Finge, porque vocês estão querendo migrar pra outra plataforma que o meu Roll20. Enfim. É... Eu sei que o que eu ia falar, mas... Ah, é... O meu favorito e tal, então... Aí, gente, como escolher, né? Tipo, todos que todo mundo falou até agora eu tenho que concordar, porque assim, os detalhes me illoram. Eu fico aqui, tipo assim, me roendo, porque esse detalhe... Eu sou bem diferente do Yuka em vários sentidos, na real, mas esse detalhe de ser curioso, eu sou. Então, vocês falando aí, tipo, ou deixando claro alguma coisinha de uma hora pra passar um... segredinhos. Eu soube tudo já. Tive tudo, não ficou danado. É... Mas a velha também foi sensacional, gente, não tem como. Eu falo. Enfim, eu acho que foi isso. O que foi legal, eu já tô ansioso pra que eu quis dizer. Coisa linda. E agora, Luiz aqui... Deixa eu até botar de novo. Aqui, gostaçãozinha que ela fez da Kairi, né? Como é que eu boto essa porra pra maximizar aqui? Eu não sei, né, ouvinte? Eu só queria maximizar o desenho pra aparecer em destaque, né? O básico. O básico, velho. Nossa, não consigo nem fazer isso. Aqui? Não, não é isso. Enfim, é esse desenho maroto que tá ali na tela. Ela ilustrou ela, fez essa overlay, então a gente tem contato com Luiza para as suas overlays de joguinhos e minhas RPG. Não vai falar mais disso. Mas, por favor. Eu sou Luiza, o jeito mais fácil de vocês saberem o que eu tô fazendo da vida é me seguir no Twitter, mandei aí no chat, mas é arroba lu armentes 02 porque é minha primeira conta já cancelada. Quem lembra desse? Eu que lembro disso, eu lembro. Eu conto na próxima sessão porque que foi cancelada a minha outra. Volta do Twitter. Agora eu não quero tomar muito tempo. Meus momentos, cara, como escolher, né? O melhor momento. A véia, a sensação de estar no mundo de Avatar, tempero de backstory. Então, assim, foi, mas realmente acho que que o Rafa falou foi que eu mais concordo, assim, que é o sabor de estar realmente vendo um episódio que eu acho que a gente sente falta, né? Porque Avatar foi uma obra-prima, né? A Nelly Jane. E aí, Cor, a Nickelode, o sabor todo do início ao fim, os quadrinhos são uma merda e nem se fala daquele filme, né? E sobre aquela adaptação fictícia que talvez vai acontecer que já está dando merda, né? Não quero pensar para não ficar triste. Então, é muito massa poder ter essa sensação de novo em casa, de estar vivendo nesse mundo e tendo essa sensação de que os personagens são vivos e que eles mudam. e o sistema está... Oh, está um... Está um... É sabor. É sabor. É isso que eu consigo usar melhor para descrever. Eu gostei bastante da gente descobrindo como funciona a questão de combate que é completamente diferente de todo o PBT que eu já joguei. Então, me lembrou do Street Fighter para Storyteller. Que você decide as manobras antes, aí eles vão vendo assim, isso aqui de uma forma muito melhor porque eu... Eu odeio isso aí, entendeu? Eu odeio. 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 Mas, enfim. Pode continuar. Ai, cacete. É... E caiu. Eu achei que tinha sido a gata. Ela está ali aburrjada curtindo, velho. Olha só. Eu estou invejando muito essa gata, velho. Olha isso. Olha só. Enfim. É... Caraca, ela é muito divertida de interpretar. Cara, eu estou me divertindo muito interpretando ela. Estou super feliz. Adorei o Playbook que eu escolhi. Estou bem animada. E eu quero jogar semanalmente vocês se virem. E vocês se virem. E vocês se virem. E seus jogos, suas mesinhas? Tem Cursustride quincemamente aos domingos. Aqui também, na hora de mudado. E... uma vez por mês tem mutantes malfeitores no canal da Jeboa. E... E eu estou começando a fazer uma parada de mensagem de RPG paga. Então, se você tem interesse nisso, que a minha grana está muito... Não tem. Não existe. grana que grana. Ah, grana? A crise está foda. Então, se você se interessa por RPG pago, olha lá meu Twitter está no post fixado para você entrar no server do Discord. É isso. É isso. Coisa linda. Lembre-se. Jogue nas mesas da Luísa. Peça em uma velha com ela. E, gente... Daqui a quinze dias... Opa, mano. Pode falar, pode falar. Só rapidinho. E se você quiser acabar com essa crise também, tira seu título de eleitor, por favor. Por favor. Jovens. Jovens atutos. Só isso. Jovens atutos. É isso, gente. Eu vou mandar você lá para o Victor. Taimin Victor. Está jogando... Está fazendo as suas lives. Como é que é? Cadê? Joguinhos veganos. Deem um apoio. Deem um follow. Deem um... Follow, não. Unfollow, tá? Sigam ele. Criador LGBTQ. Criador Preto. Vamos dar um apoiozinho. Fez a live comigo lá da... Live da comunidade da Truva. Então, gosto muito dele. Ele está jogando uma mesinha aqui de D&D junto com outras pessoas na Arme do Dado. Então, que é o assalto dos dragões. Está ótimo. Estou adorando. Estou adorando jogar com ele. Então, dê aquele apoiozinho. E a gente se vê daqui a duas semaninhas. Um beijo, beijo. E falou, falou, meus amores. Tchau, tchau! Tchau, tchau.